Ok, estamos oficialmente gravando. Muito boa noite a todos de novo. A gente vai começar o nosso primeiro de três mergulhos no Maquiavel Pedagogo, um livro sobre educação. Nicola, grandissíssimo amigo e um ser humano lindo, se dispôs a fazer a apresentação desse mergulho. Vamos ver se ele anima a fazer o dos próximos também. Se não, já fica o convite aí para quem quiser, se estiver se sentindo disposto e tal. Mas enfim, e é isso cara, vou passar a palavra para você. Obrigado por ter sido disposto a fazer isso e obrigado a todo mundo que está aqui nesse feriado, que apesar de ser simbólico, também poderia muito bem ser gasto com álcool e, sei lá, e drogas e etc. Principalmente se for algo comprado com Bitcoin. Exato, grande dog. Vai lá, Nicola. Beleza, boa noite, galera. Espero que todos estejam bem. Quer dizer primeiro que foi um desafio para mim ler essa porcaria aqui. Não porque seja ruim, mas porque para o meu nível de leitura foi bem difícil, sinceramente. Mas eu gostei do desafio, é um dos primeiros quatro capítulos que vão ser abordados hoje. Foram muito interessantes. E bem, como o João falou aí, a gente vai falar sobre o Maquiavel Pedagogo ou o Ministério da Reforma Psicológica. Bem, dando início agora, realmente, antes de tudo, agradecer aos nossos parceiros, nossos amigos aí da Semente da Liberdade, da Estudas for Liberty Brasil e da Libertas. Só rapidinho, João, eu acho que eu estou me ouvindo pelo teu microfone. Então, se muta rapidinho. Eu vou me mutar, mas provavelmente não é o meu. Teste. Bem, beleza, não estou mais me ouvindo. Bom, dentro do segmento, bem, uma introdução rápida aqui. Eu sou o Nicolau Águila, sou vice-embaixador regional do Norte, pela Estudas for Liberty Brasil e tudo mais isso aí que vocês estão vendo. Bem, o que que o livro, ele fala, o que que eu entendi? Que o objetivo do livro, assim, é expor o que que está em jogo por trás da crise na educação no mundo, assim, basicamente. E o que que está acontecendo? É uma revolução, pelo menos isso é o que o livro me fez entender, que é uma, está acontecendo uma revolução pedagógica com caráter social e psicológico. É com o objetivo de modificar os valores das pessoas para conseguir implementar uma sociedade intercultural. Bora dizer que seja isso, assim, mais ou menos. E como ele faria isso, né? Modificando valores, comportamentos e atitudes, controlando o ensino. E tentando reduzir também a influência da família na construção do ser humano. Porque daí ele trata sobre a educação desde moleque, assim, desde moleque ou até, assim, pré-adolescente, adolescente. E, conseguindo esse controle, poderia passar para a mão do Estado, ou quem quer que seja, para ter o domínio sobre as pessoas e no que elas vão pensar, no que elas vão aprender e o que elas vão fazer da vida. Basicamente foi isso, assim, que eu entendi a ideia do livro, nesses primeiros quatro capítulos. Então, falando agora sobre a introdução, eu montei esse slide baseado em algumas coisas interessantes que eu queria comentar um pouco sobre. A revolução pedagógica, na introdução, ele dá o preâmbulo de toda a história, né? Que vai se basear. Sob o manto da ética, e sustentada por uma retórica e por uma dialética frequentemente notáveis, encontra-se a ideologia comunista, da qual apenas a aparência e os modos de ação foram modificados. A primeira dessas reformas ocupa-se da formação de professores. Os professores, eles se caracterizam pela importância que neles se dá as ciências da educação e a psicologia. Os professores são preparados para uma nova missão. A prioridade é, já não a formação intelectual, mas o ensino não cognitivo e a aprendizagem da vida social. Também aqui o objetivo é modificar os valores, as atitudes e os comportamentos dos alunos. E dos professores também. Para isso são utilizadas as técnicas de manipulação psicológica de laura cerebral. Então, é aquilo que estava falando. Eles não estão mais preocupados assim, ah, bora ensinar matemática pela sua língua nativa, ciência, etc. Na verdade, agora, o que ele está tentando explicar, o autor, é que eles estão voltando mais para construir um cidadão que seja, tipo assim, totalmente alienado, submisso a qualquer poder maior que seja. Seja o Estado, seja qualquer outro. O papel da escola foi redefinido. A sua missão principal não consiste mais na formação intelectual e sim na formação social das crianças, né? Como eu estava comentando. Bem, tá. Passando para o primeiro capítulo. São as técnicas de manipulação psicológica. Nesse capítulo aqui, ele vai dar 13 técnicas embasadas em pesquisas científicas. Cada uma dessas técnicas, elas foram estudadas. E o cara pegou meio que isso e bora aplicar, bora ensinar para os professores para eles usarem dessas técnicas para conseguir construir o aluno da forma que eles querem agora. E essa submissão à autoridade, que é a primeira, está em ordem, né? Acho que eu coloquei aqui em ordem. Foi uma assim, quando eu li, eu pensei, velho, isso aqui não é só... que acontece assim na escola, né? Meio que na vida, isso é muito aplicável, assim. Aí eu coloquei como é que foi feito o método, né? Que ela... Essa experiência, ela quer determinar a influência das punições no aprendizado. Bem, o que que essa técnica... O que que essa submissão à autoridade, o que que ela fez? O cara, ele... O agente de estudo era o professor. E ele estava ali tentando repassar uma informação para um aluno, que na verdade era um outro pesquisador. E conforme ele ia errando nas respostas, ele ia dando choque. E cada vez que ele errasse, ele dava choque mais forte, mais forte. E quem dava o comando era alguém que tinha naquela sala, naquele ambiente, o poder acima daquele professor. Ele era uma figura de autoridade. Então, basicamente, o que que essa submissão à autoridade, ela quer dizer? Ela quer dizer que... O mesmo que o cara tome uma ação que seja contra a sua ética, seja contra os seus princípios, se tiver alguém com o maior poder que ele, alguém, uma autoridade, uma influência, falando para ele fazer, ele vai fazer. Aqui, como dizem... Chegaram até 85% de pessoas que foram até o limite, até o limite de voltagem, porque na questão dava choque, em quem errasse as perguntas. Que bizarro! É, só um... Não, vai falar, pode falar, pode falar. O Nicola, acaba sendo muito a vibe do que foi Alchemy, né? E todos os outros campos exterminam. Alguém deu ordem de que a pessoa falasse e obedeceu, e foda-se o que está acontecendo. Sim, cara. E se você parar para ver, nessa questão da submissão à autoridade, porém, a gente coloca, vamos lá, olhando os órgãos reguladores competentes, se você tem uma obrigatoriedade do professor em passar aquela grade curricular, né? É. Então, 98% dos países devem ter um esquema de grade curricular obrigatória. Cara, que professor vai chegar e vai desafiar, né? Não! Não vou passar coisas diferentes. Acho que eu só conheço a Waldorf, aqui em São Paulo, que faz um ensino mais... diferentão, tá ligado? Mas nesse caso particular ainda, quando eu estava lendo, eu fiquei surpreso o quão longe que eles foram, tá ligado? Tipo, o quão longe uma pessoa pode ir só para você submeter essa autoridade. Ao invés de você falar, chega! Porque tem, se eu não me engano no livro, também tem um ponto que fala, que nada impedia eles de falarem, olha, mano, chega, até que deu, e aí acabava e o cara não ia ser punido. Isso, isso. Isso. Ele não ia ser punido. Não ia dar uma questão. Eu fiz isso. Nenhum... Tipo assim, nenhum momento nessa pesquisa foi dito assim, olha, você está impedido de se negar. Entendeu? Então ele podia, né? Estava livre para não querer mais. Mas aí, como está dizendo aqui, nenhum professor tenta deter a experiência ou denunciar o pesquisador. Porque, tipo, se for para pensar, é uma pesquisa meio... que vai contra até os direitos humanos, né, cara? Caralho! É meio bizarro. E o cara vai mesmo assim, foda-se. É como falaram aí, né? Lembra muito o regime nazista que o pessoal, né? Falta assim, ah, não, ele estava fazendo apenas o seu trabalho, né? Vai muito nessa vibe mesmo, cara. Olha, eu tenho um comentário aqui que vai parecer chato, mas eu acho relevante. É que voltagem não é uma medida de corrente. Então o certo seria administrando... Vai se fuder, vai, Gabriel. Vai tomar no cu. Eu achei que o maluco ia discordar de uma coisa, tá ligado? Não, tá certo, tá certo. Eu discordo, eu acho que os estudos em psicologia, a psicologia é uma pseudociência, tá ligado? Puxar dessa vibe, tá ligado? É, eu tô esperando para o cara pronunciar sobre isso aí. Eu também. Os estudos de psicologia comportamental são muito interessante. Não, eles são interessantes, mas tenha... Eu tive um problema lendo esse livro. Deixa eu ver esse tipo de coisa. Porque assim, eu já falei aqui, com certeza eu vou falar de novo, ciência é sobre fazer previsões. Então você tem um modelo que você joga valores e ele cospe outros valores. E daí se esses valores que ele cospe, quando você observa as coisas, você vai observar na natureza. Se os valores que ele cospe são os mesmos que você observa, esse modelo é bom. Se não, esse modelo é ruim. E a ideia da ciência é fazer modelos cada vez melhores, que ou os números são cada vez mais precisos, ou cada vez mais e mais fenômenos estão incorporados dentro do mesmo modelo. Basicamente, da ciência. Então, a ideia desse experimento aqui é quantos por cento dos professores vão até o final. E a gente quer prever esse número. Então eles chegariam x por cento mais ou menos no intervalo de incerteza. Mas provavelmente, se eles repetissem esse experimento novamente, eles iam com outro valor. Então, isso mostra que esse tipo de experimento, mesmo que ele mostre, faça um ponto qualitativo, ele muito dificilmente vai conseguir construir um modelo de previsão, que é o ponto da ciência, e quantificar as coisas. E como o Feynman já disse, se você não consegue quantificar as coisas, você não sabe nada sobre isso. Quando você está falando sobre estudos empíricos. Então, esse é um tipo de problema que a psicologia enfrenta. Eu já falei aqui que a psicologia tem vários e vários experimentos que eles fizeram, eles tiveram resultado e daí, anos depois, eles não conseguiram replicar esse resultado. É, o meu problema com psicologia é na seara de explicar por que as coisas, entendeu? Quando você faz tipo um experimento com, sei lá, ratinho, a gente colocou cocaína na água do rato e a gente percebeu que o rato ele quer mais água com cocaína do que água sem cocaína. Tipo, tá, você está estabelecendo um fato. Agora, note que quando é o rato que está todo mundo... Por que não fazer experimentos com seres humanos? Não, o ponto não é esse. Por que não fazer logo com seres humanos? O ponto é que... É a ciência pela ciência, cara, a gente economiza tempo. O ponto... Até ser logo com seres humanos e foda-se. O ponto é que... Ah, se o cara, pra mim, se o maluco, se o maluco, se o cara aceita participar de um experimento e ele sabe sobre o que experimento se trata. Foda-se. É que o negócio é que tem muito experimento que o core da ideia dele é você meio que não saber exatamente... Por exemplo, se o cara que estava aplicando choque nas pessoas soubesse que ele não estava aplicando choque de verdade em ninguém, o experimento não ia fazer esse sentido nenhum. Então você submete alguém a uma quantidade de trauma. Isso, aliás, é uma discussão jurídica muito interessante, né? O que constitui um experimento? Você está literalmente mentindo pro cara, mas enfim. Não é o tópico... Não é o tópico... Não é o tópico, não é o tópico que você vai falar com o tópico. É, agora, o meu problema com psicologia é o seguinte, isso vai na onda de uma coisa que o Popper fala, que é que se você tem duas explicações igualmente válidas pra um mesmo fenômeno, as duas provavelmente estão erradas. Então, quando você tenta explicar porquê, eu estava falando do rato e tal, porque quando a gente está falando do ratinho, a gente não tem a menor censura em dizer, tipo, ah, por que ele prefere água com cocaína? É porque a sociedade... Você fala, não, é porque se drogar é bom e o bicho não sabe que essa pó faz mal, ele vai tomar água com cocaína, foda-se. Quando é o ser humano, a gente já começa a colocar um monte de fatores extremamente mais complexos, eu não estou dizendo que a gente seja errado em fazer isso, né? mas acaba que esse autor, o Pascal Bernardin, Bernardin, sei lá, ele fala várias vezes em dissonância cognitiva e eu senti uma certa... um certo tipo, eu não sei se eu estou comprando muito essa ideia, porque quando você fala, não, porque o cara, ele tem uma ideia que vai de acordo com os princípios éticos dele, só que o agir dele está indo contra, e aí ele tem que aproximar os dois de alguma forma, e aí ele cede no princípio ético dele para dar espaço a esse agir que ele acabou de concretizar, tipo, tá, e por que você não pode fazer essa explicação ao contrário? Como assim? Ah, porque não é o que eu observo o experimento, não é? Mas... Ele observou que ele está abrindo mão da ética em prol da autoridade. Tá, isso faz sentido. Observado, isso é um fato mírico. Isso faz sentido, mas é muito complicado você estatisticamente chegar e dizer, olha, 50% das pessoas abrem mão dos seus princípios éticos, porque, tipo, começa pelo fato de que o princípio ético de uma pessoa é um princípio ético declarado. Você concorda comigo que não tem... O princípio ético de alguém não é um fato empírico da realidade, o fato empírico é aquilo que a pessoa declara que é o princípio ético dela. Eu digo pra você, Gabriel, eu sou contra matar animais e você pode me ver comendo carne e falar, ué, isso é estranho pra dizer o mínimo. Esse é o ponto, não é porque uma pessoa fala que ela acredita em algo. Tá travando pra vocês, pessoal? Não. O Alan disse que tá travando. Tenta sair e entrar de novo, Alan. Mas, mas, enfim, é isso, eu vou voltar a palavra pro Nicolas, só que eu tenho um pé atrás com psicologia nesse sentido. porque assim, quando você quer explicar o porquê das coisas, e outra coisa que eu já falei, com certeza vou falar aqui de novo, ciência não responde o porquê. Porque é uma pergunta que tá fora, vai pra filosofia, vai pra igreja, sei lá, velho, mas ciência não responde o porquê, você tá no lugar errado. Entendeu? Por quê? Por que que as coisas caem? Aí a pessoa fala, gravidade. Essa pergunta não faz sentido, por quê? Porque a gravidade é o modelo que a gente usa pra prever como as coisas caem. E como que a gente sabe que aquele modelo funciona? Porque a gente assistiu as coisas caírem várias vezes e a gente viu que esse modelo é bom. Ou seja, você tá respondendo, por que que as coisas caem? Por que as coisas caem? É porque sim. Então, não faz sentido nenhum essa pergunta. E daí você, se você assumir que esse ponto a psicologia também é algo empírico, então, tipo, eu estou observando. Os professores deixam acontecer o choque. Por quê? Sei lá. Aí o fato, eu observei isso. É isso que é muito complicado, porque você pode, coloquialmente falando, não tem nada de errado em entre amigos e até mesmo em um contexto quase acadêmico ou pelo menos com muito cuidado em contexto acadêmico, você falar, tipo, a gente pode assumir que se eles deixaram acontecer isso é porque X, Y e Z. Mas não é um dado científico no mesmo sentido que o fato de que você viu o que eles deixaram é um dado científico. Por que eles deixaram? Então, sempre que o autor fala por que tal coisa, eu fico meio... É. E assim, quando as pessoas vão para o porquê, a resposta sempre vai assumir um outro modelo e daí esse modelo também não vai ter um porquê. Entendeu? Ah, por que que... Por que que a água, quando ela esfria, ela se expande? Não sei se vocês sabem disso, mas quando a água esfria, ela expande ao invés de... Eu sei que eu nem perigo de ter quebrado vários copos de água. Você pensa que quando as coisas ficam frias, elas ficam menores, a água é o contrário. Por isso que o gelo banal, se não, se ele ficasse menor, ele cairia, ele ficaria mais denso, certo? Mas aí, por que? Aí você fala, ah, porque a geometria das moléculas da água, você tem um átomo de oxigênio, daí você tem dois átomos de hidrogênio, eles estão a 120 graus, daí quando você chega numa temperatura abaixo do suficiente da fusão, elas vão se arranjar geometricamente de um jeito e esse arranjo vai ter um volume maior do que se elas estivessem livres do espaço numa água. Tá, esse é um porquê, mas esse porquê está assumindo o modelo da mecânica quântica. E o modelo da mecânica quântica, aí tá, mas por que que, como você sabe que tem o átomo do oxigênio e hidrogênio, você vai ficar nesse porquê, 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 daí você vai chegar num ponto que é só um modelo que a gente observou várias vezes e que dá certo nessas situações. O mesmo seria válido aqui. Ah, a gente observou que o professor dá o choque no aluno. Por quê? Ah, porque, ok, vamos assumir, então, que ele está escolhendo se submeter à autoridade em prol de um princípio ético dele. Daí você vai, tá, mas por que que ele está fazendo isso? Aí você vai assumir um modelo de comportamento. Suponha que a gente assuma a ação humana. que, ok, não seria um modelo porque ela é um conhecimento a priori, não um empírico, mas vai comigo nisso. Então, ele está fazendo isso porque ele vê mais valor em receber a aprovação da autoridade do que na satisfação própria de aderir ao seu princípio ético. Daí a gente vai estar assumindo outro modelo. Daí a gente perguntaria por que de novo, por que de novo. eventualmente a gente chegaria a um ponto. A gente tem esse modelo que a gente observou várias vezes e ele é válido para isso. A gente está assumindo ele. É só isso. Entendeu? Então, quando você está falando de coisas empíricas, perguntar por que é, tipo, é meio caminho andado para dar merda. Ou para confundir as pessoas. Bem, segue aí, Nicola. Eu só vou aproveitar a interrupção para perguntar. Alguém, enquanto o meu microfone estava aberto, estava ouvindo o retorno do áudio? Porque agora eu fiquei encucado com isso. Eu estava. Você, eu sei, né? Ô puta que pariu. É, sei lá. Whatever. Continua aí, Nicola. Beleza. Bom, dando sequência, no segundo, no segundo método tem o conformismo. O sujeito avaliado apresenta-se numa linha traçada sobre uma folha além dela três outras linhas de comportamento de comprimentos diversos. Em seguida, ele pede para apontar entre as três linhas aquela cuja medida é igual à da linha padrão. Só que é o seguinte, nesse, nesse experimento aí, é, o que ele estava querendo dizer é que quando tinham outras pessoas e elas apontavam errado, de propósito, o cara aceitava aquela proposta mesmo estando errada para ficar fazer de parte da galera, fazer parte do grupo. Mesmo estando errado, ele ainda aceitava, por exemplo, diz aqui, assim, 32% das respostas dadas são erróneas, mesmo que a questão não ofereça naturalmente qualquer dificuldade. Na ausência de pressões, o percentual das respostas corretas chega a 92%. Ou seja, como eu estava dizendo, tipo assim, tem uma galera ao teu redor, a ideia era essa, tem uma galera ao teu redor apontando o errado. E tu seria ali o único certo, né? Então, para ti, ou seja, tu iria meio que seguir a galera, seguir os outros, por essa pressão social, vamos dizer assim, ali na hora. Então, eu apontarei mesmo assim errado. Veja só como as coisas são. Quê? Essa parte em específico lembra um pouco a teoria da espiral do silêncio. Elabore. Ah, tipo, breve resumo, a espiral do silêncio, tipo, quanto menos, mais minoritária é a sua opinião, menos você tende a dizer ela. Isso. A ponto de você não, praticamente, não falar o que você pensa é só para seguir a galera. Eu, eu, então. Isso, infelizmente, é muito familiar para os libertários. Vamos lá. Calma, ó, ó. Eu sei que é tentador, porque a gente quer muito concordar com o livro e falar que tem uma conspiração no sistema educacional. Eu não estou dizendo que o sistema educacional é bem montado. Só acompanhe o raciocínio. como a gente estava conversando agora, é muito difícil determinar por que uma pessoa age de uma determinada forma, de modo que o que você observa não é o porquê da ação, é só o que foi a ação. Então, eu tenho muita dificuldade em comprar, não, vai, muita dificuldade, eu não tenho, vai, tipo, eu entendo que seria muito fácil para mim comprar a ideia de que única e exclusivamente no propósito, no intuito de se conformar com a autoridade, o cara foi lá e falou, não, essa reta aqui que está errada é a reta certa. Mas me faltam informações. Não, é, mas me faltam informações, porque se você me disser, não, as retas eram retas de até 5 centímetros e tinha uma diferença de 1 centímetro entre cada. Então, tipo, tá bom, é 20% de diferença de tamanho entre a reta X e a reta de 5 centímetros, né, se for uma reta de 4. bem, se entenderam, vai, acompanha aí, tem pelo menos 20% de diferença entre uma reta e outra. 20% é muito provavelmente notável em uma escala de centímetros, né, e não de milímetros ou de puta que parímetros, etc. Então, aí se você me dissesse, esse estudo foi assim e mesmo assim as pessoas foram lá e etc, etc, aí eu ia falar, é, tá, isso é esquisito. Agora, se você me apresenta... Nesse eu posso falar, porque esse experimento, vários outros que foram repetidos são muito famosos na psicologia comportamental, inclusive, se eu não me engano, um experimento desse tipo foi meio que, é, meio que abriu caminho pra área da psicologia comportamental, assim, é muito famoso, deu o prêmio Nobel de Economia pra um dos caras, se eu não me engano. É, e assim, todas as versões desse experimento são perguntas, tipo, muito obviamente, tipo, a pessoa só com QI de 50 e errada, entendeu? Não é tipo, é reta com metade do tamanho. Ó, 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 só que, ó, coisa mais dois é igual a quando. Eu tenho uma coisa pra falar, que foi o seguinte, na verdade, porque ele tinha a tendência de apontar o errado, porque as pessoas ao redor, elas eram, elas eram professores, entendeu? Doutores, sacou? Só que não tá escrito aqui, mas eu lembrei agora dessa informação importante. pra essa pesquisa científica aqui. Aí, eu imagino que o cara, pra não sentir meio burro, né, ele apontava mesmo estando errado. Não, então, mas tem vários experimentos desses que não tem essa autoridade, que fala, é só, é daí que surge o fenômeno peer pressure, né, pressão popular. Então, você tem, tipo, você tá sentado numa sala e daí tem, tipo, cinco pessoas do seu lado e as cinco são atores que tão junto com o experimento, mas você não sabe disso, e daí o cara pergunta, tipo, quanto é dois mais dois? E daí as outras cinco falam, tipo, dez? E daí, tipo, um monte de gente fala, é dez? Tipo, umas perguntas absurdas e daí existe um desvio muito relevante. É, se... As pessoas em volta falam a resposta errada. se a gente tá assumindo um estudo desse gênero, você me lembrou de um que é capaz de você até conhecer também, da turminha do Pedro Luz, que é, tipo, o cara entra em um consultório falso, de novo, né, tipo, olha a moralidade do bagulho, o cara continua com um consultório falso. Cara, vai pra um consultório falso. Aí, tipo, ele senta em uma sala com dez outras pessoas que estão teoricamente esperando o exame e a cada quinze minutos toca uma sirene e todo mundo levanta e é todo mundo ator. E aí depois, o cara começa a levantar também, ninguém falou que ele tem que levantar, ninguém sabe por que que estão levantando. E você vai colocando mais pessoas na sala e elas vão levantando sem um posto nenhum. Então, tipo, esse tipo de experimento você tem como dizer realmente isso é peer pressure, mas eu tenho receio em tomar... É que tudo bem, eu estou dando a colher de chá e eu estou assumindo que o autor está se referindo ao mesmo tipo de estudo que você disse, porque dependendo do tamanho da reta, esse é o meu ponto, você poderia muito bem dizer que o próprio cara já não estava muito certo de qual que era a diferença entre o meu outro, às vezes ele entra na sala... É que eu sou um sagui, tá? Sago do macaquinho. Esse é o meu QI. Então, quando eu vejo uma resposta muito óbvia, eu fico pensando, mano... Não é possível. É, essa porra está errada. A pergunta não é... Ah, os caras, ô, vem fazer um estudo aqui com a gente, João. O cara, ô, a reta aqui é maior ou menor? Não, não sei. Tem algum colher esquisito. João, esse seria um problema se não tivesse o grupo de controle. Então, daí, você, tipo, se só fossem observados as pessoas nessa situação, aí você pergunta, tá, mas eles fizeram isso por causa da resposta das outras pessoas ou porque eles realmente não sabiam a resposta? Mas se você nota um desvio de quando as pessoas estão fazendo o teste sozinho e de quando as pessoas estão fazendo o teste e tem esse negócio do peer pressure e tem um desvio entre os dois, só se você assumir que as pessoas que estão fazendo sozinho são mais burras que as pessoas não sabem. Não, 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 não. Porque o que você pode assumir é que essas coisas são... O termo técnico seriam... Essas variáveis são independentes? O que você pode assumir é que a pessoa ela tem um instinto... A única variação entre os dois grupos é a quantidade de pessoas? O que você pode assumir é que a pessoa teria... De novo, eu tô só confiando que o autor não tá, tipo, cagando na minha cabeça desse jeito. Mas isso já é dar o braço a torcer demais vindo de mim porque eu sou chato. Mas é... Tipo, o que você pode assumir é que a pessoa ela instintivamente consegue, tipo, na maioria das vezes dizer que reta é maior ou menor que uma das outras só que adicionada a essa variável tipo, instintivamente é Ah, não tenho certeza mas sou obrigado a responder e aí na maioria das vezes ela acerta porque ela foi obrigada a responder sozinha. E é... Só que se você pega uma pessoa que já está incerta sobre a resposta e põe do lado dela uma outra pessoa que dá convictamente sei lá, convencidamente convincentemente uma resposta errada pra ela ela fala Bem, eu não tava muito certo do que eu ia colocar aqui eu vou na resposta dele Mas então é exatamente isso que ele tá observando a pessoa variou a resposta dela por causa da resposta Mas o que eu tô dizendo é que dependendo da pergunta que tá sendo feita não é tão absurdo a pessoa fazer dependendo da pergunta que tá sendo feita não necessariamente você pode atribuir isso a um conformismo É o que ele tá querendo constatar Ah, então eu entendi o que você tá falando Ah, mas eu entendi o que você tá falando a pergunta a questão é as pessoas variaram as respostas dela porque elas estavam meio incertas e elas assumiram Ah, se todo mundo tá falando isso eu vou na deles ou assim Ah não, eu não quero parecer burro Caralho essa reta é duas vezes maior que a outra Sim É isso, burra Eu entendi Olha, na maioria dos experimentos que eu vi a resposta era tipo 2 mais 2 e os caras falavam 10 Entendeu? E a pessoa variava porque tipo ela não entendia entendeu? Caralho, velho 2 mais 2 é 4 Enfim, era essa a minha objeção Pode seguir Beleza Então Bem, a próxima agora o próximo experimento são as normas de grupo Nesse experimento aqui o que acontecia? O cara ficava numa sala totalmente escura e tinha um ponto luminoso na frente dele Aí o experimento ele diz que chega uma hora que o cara é que vem alguém uma voz e fala me fala como é que esse ponto está se mexendo mas na verdade o ponto ele estava ali parado e acabava que mesmo estando parado e alguém chegando para ele perguntando falando me diz como é que está se mexendo ele acabava inventando que o ponto estava se mexendo de alguma forma X é isso ali sozinho aí depois ele diz que vem mais uma galera todo mundo na mesma sala tudo escuro e tal e tem um ponto luminoso e cada um tem a sua opinião vai para cima vai para baixo e continua ali inerte mas ele diz que com o passar do tempo todo mundo acaba chegando a um consenso de como está se mexendo entendeu acaba que todo mundo concorda que ele está sei lá fazendo o símbolo do infinito vamos dizer todo mundo acaba concordando ali e isso sem viés de autoridade sem nada mas na mesma na mesma experiência quando chega alguém com com um viés de autoridade no caso como diz aqui no final interrogando-se sobre a possibilidade de fazer com que o sujeito adote uma norma prescrita ditada por influências sociais específicas ele submete o indivíduo em teste a influência de um companheiro prestigioso universitário e logra obter que o sujeito ingênuo modifique sua norma e a substituir por aquela que o companheiro de mais prestígio diga que é entendeu então é meio que uma mistura das que a gente já viu aqui assim eu achei meio bizarro quando eu li isso tipo o cara sozinho tá vendo se mexendo nessa aqui eu não caí sabe eu pensei que fosse eu ali eu sempre fui me botando no lugar né se é o eu diria que tava se mexendo diria cara pode crer cara eu não sei nessa aí o cara não conseguiu me comprar vai João qual que é que tem satisfação nada eu só achei engraçado você falar agora todo mundo tem que achar que eu tô puto que eu quero discordar todo mundo é pequeno porra é essa tem que ser o advogado do diabo ó beleza então você não tem você não tem nenhuma objeção vamos partir pra próxima bem tem o tem essa aqui eu juntei em duas porque uma depende da outra esse pé na porta e o porta na cara nessa aqui o que aconteceu ele tava tentando ver assim ele vai te ele vai te pedir eu vou pedir pra alguém algo muito absurdo e pra eu conseguir fazer com que essa pessoa faça o que eu realmente quero eu vou eu peço algo muito que tem muito que é muito que é muito custoso como ele diz e logo de primeiro o cara vai não vai aceitar e depois o cara chega e pede algo mais de boa né algo mais tranquilo aí o cara acaba aceitando então como tá dizendo nessa como tá dizendo aqui né começa a pedir ao sujeito que faça algo mínimo ah não porra perdão eu troquei eu inverti porque tem outro lá na frente que fala isso né mas é o contrário tu pede algo mínimo mas que esteja que esteja relacionado ao objeto real da manipulação que se trata de algo bem mais importante que é o custoso eu acabei invertendo foi mal aí assim o sujeito sente-se engajado ou seja psicologicamente preso por seu ato mínimo anterior ao custoso ah verdade então o que acontece ele pede uma coisa assim boba mas que tem a ver com o objetivo final dele então ele meio que fala assim porra meio que tu te sente assim né porra já fiz esse pequeno né porra porque não posso fazer um pouco mais um pouco mais um pouco mais até que chega no custoso no final das contas então ele pegou separou em alguns grupos e os membros do primeiro grupo não foram submetidos a qualquer preparação particular aos membros do segundo grupo foi solicitado que colassem um auto aliciador que é um ato assim um ato banal colocar um adesivo na janela enquanto o percentual de aceitação do primeiro grupo foi de 16% ou seja ele chegou no primeiro grupo e falou bota um sei lá derruba tua casa falou assim ninguém quis aceitar mas a partir do momento em que tu bota um um ato aliciador no caso tu pede uma coisa mínima e depois tu pede algo custoso pula de 16% para 76% de aceitação e realmente esse é algo assim que eu cairia facilmente isso é óbvio você pega o grupo escafandrista de leitura e aí você fala para as pessoas olha pessoal a gente vai ler estado não obrigado e aí aí depois a gente vai ler cante aí ah já leu isso ok exato apesar de que na nossa versão do experimento deu uma flopada um pouco maior calma mas isso agora Vítor isso vai uma discussão muito legal e eu vou vir pra você porque você trabalha com isso mas isso parece um tipo de técnica que é usado em marketing sim por exemplo você pede pra uma pessoa fazer algo na verdade você quer que ela faça algo bem maior mas ela aceitar fazer algo menor talvez acostume-se ela a dizer sim pra você e daí ela vai acabar dizendo sim pra você como se pode falar quando você pede por exemplo você vai preparando um lançamento você vai lançar um curso daqui a um mês aí tu começa ah vamos fazer lives 5 horas da manhã todos os dias sobre o conteúdo tal se a pessoa já acorda nesse horário pra assistir sua live já é um bagulho meio meio pesado beleza você já tá formando uma comunidade aí você vai lá e pede pra ela compartilhar sua foto nos stories aí ela foi na primeira ela foi na segunda ela foi na terceira foi na parte foi na quinta e foi postando todo dia nos stories e comentando nos posts do negócio marcando três amigos por acaso no final do mês ela tá com o cartão de crédito o limite liberado e ela gosta muito e quer aprender sobre investimentos ele vai lá e ela não quer ir meu filho meu dinheiro me deu o curso claro sensacional porque você vai cativando a audiência a te obedecer e no final fazer a venda que é o algo maior no caso e a venda e o lado de quem vende é mais sensível do lado de quem compra de aula grátis almoça grátis uma live grátis 100% online é 100% gratuito isso é mas aí arrasta pra cima isso daí muda isso daí seria outro gatilho mas essa questão de você cara você não vai fazer nada você vai pedindo pra pessoa fazer coisas menores e daí ao ela fazer várias coisas menores quando chega na coisa grande ela já está mais predisposta a fazer o que faz muito isso daí é tipo CTA por exemplo você fez um post e aí você pede pra pessoa no final comentar ou no final ela mandar pra um amigo é que agora vem a vem a problematização novamente quando a gente chama isso de uma técnica de controle mental parece que a gente tá falando assim não faz esse trabalho sobre Marx criancinha depois mate seus dois pais e se junte a minha mas tipo pensa sério pensa no escafandristas de novo você não está certo se você quer participar do grupo faz um mergulho o que o Nicola fez participou lá de um mergulho como ouvinte tranquilão não falou nada tá aqui um mergulho depois apresentando só que aí você vai falar é uma técnica de manipulação não é que naturalmente eu não estou falando que você não possa usar isso pra manipular as pessoas mas estou dizendo que é muito difícil você determinar quando isso é a manipulação e quando é só tipo não a pessoa evidentemente ela não passa ah eu descobri um grupo ou eu descobri uma ideia ou eu descobri uma coisa ou eu descobri um jogo e assim a primeira coisa que ela faz cara eu vou passar 24 horas por dia dedicado a essa porra geralmente você põe o pé na água e fala ah cara gostei você vai indo cada vez mais isso é normal qualquer coisa assim ó eu tenho duas coisas primeiro que o você falar manipular é uma palavra muito forte porque assim o que você está fazendo é se apresentando de uma maneira mais mais acolhedora de certa forma todo mundo faz isso em maneiras diferentes seja uma menina colocando maquiagem seja a gente se vestindo melhor entendeu você está mentindo para a pessoa manipulando ela você está tipo se apresentando de uma maneira mais acessível entendeu todas as mulheres estão manipulando homens com maquiagem tipo eu vou cortar só esse pedaço eu vou fazer um corte Gabriel migital mas é só uma boa questão por exemplo quando a gente fala de manipulação ou que a técnica de marketing é um negócio porque mano eu peguei um vídeo um tempo atrás de um cara falando metendo o pau nos vendedores de curso sei lá o que tipo mano fala um monte de azdeira lá que ele manipula a audiência para vender seus cursos e sei lá o que ou como vender conhecimento fosse crime tá ligado tipo mano os caras fazem isso dele só vamos tomar cuidado com o termo vender conhecimento né em curso online eu não seria tão extremo ó tá aqui o conhecimento se você quer vender curso caralho não sim foi um termo isso todo mundo que conhece a ação vai saber que ninguém consegue vender algo para alguma pessoa se essa pessoa não quer esse é ó exato então assim as técnicas de persuasão quando a gente fala de persuasão e é esse é o caso do pé na porta e de outras colocações são técnicas de persuasão todas só que aí quando a gente fala de manipulação a gente está colocando um conteúdo pejorativo lá cara técnica de marketing o PT usa para a gente é um agulho super pejorativo ou a esquerda não é não é não é não é para mim não é mas é isso que eu estou falando para mim não é pejorativo não tem dois pesos e duas medidas para mim é tudo a mesma coisa da mesma forma que eu tento convencer as pessoas do que eu acredito o PT também tenta convencer as pessoas do que eles acreditam é a mesma coisa e a organização de educação está tentando burlar os valores morais que a gente está fazendo aqui só que aí você está tratando Pascal Bernardini calma aí o chapéuzinho de alumínio vamos segurar calma tem uma outra coisa também que é por exemplo cara uma porrada de profissão que é basicamente você tentando convencer as pessoas de aula certo então por exemplo um advogado você tem que convencer o júri de alguma coisa certo quando o advogado faz um curso de oratória aprende a se portar aprende a argumentar melhor ele está manipulando a mente das pessoas para o próprio bem sim mas tipo é o trabalho dele ele está ali para isso para convencer as pessoas de que o cliente dele não sente entendeu e os professores estão para fazer o que? deturpar a sociedade fuder com tudo entendeu mas olha eu mesmo é que assim esse experimento não é exatamente isso não é tipo quando você apresenta as coisas de uma maneira mais palatável as pessoas as pessoas elas tendem a aceitar você mais para mim é um negócio muito mais banal porque essa primeira ação que a pessoa faz não é tipo ah vem aqui ver um encontro nosso daqui a um mês você vai estar apresentando um encontro é um negócio tipo suponha que seja você chegando um MST chegando no carro olha esse adesivo ali na sua universidade o cara foda-se vou colar um adesivo lá tá top e daí depois ele perguntou vem invadir essa terra com nós entendeu para mim esse experimento é essa distância cadê cadê a distância a distância do experimento é colar um adesivo e depois colar a porra uma placa tem nada de invadir casa Nicola por que que você tá me ligando isso ato aliciador e ato custoso implica que o segundo ato é tipo é muito mais mais impactante que o primeiro o fato de ter o primeiro é essa filha deu uma grande diferença como é que é se botar uma placona lá porra mas o compras cara sai fala pede de 15 minutos aí fala que você precisa ajudar a mamãe acho que o João foi gancado no celular fala aí pros caras tava recebendo informações do Nicola aqui em primeira mão ele tem um comunicado a fazer comunicado urgente aqui é que eu vou ter que interromper a reunião rapidinho que minha mãe chegou com compras eu vou ajudar ela aqui então 10 minutinhos aí eu já volto beleza que filho educado é tipo é bem eu vou aproveitar a pausa aí na na reunião aí eu tô confiando em vocês vocês tem que me dizer 46 minutos vocês tem que dizer se essa parte tem que ser arrancada do vídeo ou não vou colocar água na minha garrafa e vou voltar pra cá e o Victor saiu bota aquele e-mail lá do 2 hours later é exatamente mas é eu vou pegar água também vocês fiquem à vontade pra ficar interagindo aí isso daqui provavelmente não vai sair no encontro no vídeo quer dizer o professor ia sair da sala bora perguntar a few moments later Gabriel o Gabriel uma uma indicação de de livro uma questão de persuasão eu tô eu tô pra comprar ele vou conversar com o que eu escrevi vou comprar a cara de livro eu já cheguei a coisa de uma vez é as armas da persuasão que eles utilizam os gatilhos mentais tá ligado cara ele é bem bom pra fazer essas colocações de gatilho de escassez gatilho de autoridade cara tem até a questão do gatilho da prova social é aquele gatilho de você se influenciar pelo meio tá ligado ou tipo ah se uma pessoa falou que é bom deve ser bom tá ligado o pior é que tipo é aquela coisa eu eu nunca vi comprovar a funcionalidade dos gatilhos mentais por meio empírico tá ligado como tem um pessoal que vem de curso de copyright que fala que não é ciência eu fico tipo cara você pode vender bem tá ligado com esse método pode vender muito bem mas não quer dizer que é sim quer dizer quer dizer pra mim tudo hoje é ciência nossa nossa estratégia de copy é baseado nesses experimentos aqui da psicologia e tal é sentido mas é claro que perceba que nesses experimentos ou a pessoa se ela estivesse fazendo certo ela falou pra ele olha a gente percebeu que nessas situações aqui em que a pessoa é apresentada com um grupo maior ela tende a seguir o grupo e a pessoa não tenta falar o porquê disso ok né ela ela observou um fato empírico e ela está basicamente simulando as situações daquele fato e esperando que ele vai ser reproduzido então isso ok você está usando um fato empírico tentando reproduzir ele na vida real agora se ele falasse esse experimento mostra que as pessoas se conformam ao grupo então tente mostrar que existe uma comunidade por trás do seu produto aí a pessoa está assumindo um pouco coisa além mas assim alguns gatilhos eu assumo que seja tipo só achismo mesmo talvez deve ter um ou dois ali no meio que pode não funcionar mas aí às vezes como está combinado com o outro funciona e daí a pessoa vê e assume que aquilo também é verdade porque ela tem algum entendimento na cabeça dela que faz aquilo parecer verdadeiro mas assim tem bastante coisa que é baseado em psicologia comportamental e é plausível o nosso conhecimento sobre como esse tipo de relação funciona ele é meio que inteiro achismo senão ser professor por exemplo era um bagulho muito fácil você chega num professor dá pra ele técnicas de manipulação mental não agora vai técnicas de conhecimento e o caralho aí pronto porra ah professor de matemática não mas eu odeio matemática não mas assim assim e ele agora eu adoro matemática não não é assim o que entende tipo tem muito tem um gap muito grande aí enfim acho que vocês entendem mas é isso oi tem um feeling tá ligado é é uma arte mais do que uma ciência é um consciente coletivo isso é você que tá dizendo acho que o Nicola voltou já já voltei pô perdão aí não mas eu vou ajudar minha mãe com mãe não se brinca isso e aí pra finalizar aqui o pé na porta é aquele que tu pega um ato mínimo esperando um ato grande um ato custoso e o porta na cara é o inverso dele é o que tu já chega olha quero que tu faça uma coisa extraordinária a pessoa não pelo amor de Deus óbvio que eu não vou fazer ah então faz pelo menos isso aqui esse pouquinho o porta na cara seria o contrário do do pé na porta é cara vou ter que comentar de novo porque isso aqui vai aparecer no curso de marketing mas tem a estratégia de assimetria de preço certeza que o o Victor já ouviu falar disso então basicamente se você tem o no McDonald's você tem um refri 700ml e daí você tem o refri um litro e meio e daí um tipo custa 7 o outro custa 15 aí tipo velho vou no pequeno mesmo um litro e meio 15 conto não mas aí você põe um no meio e daí custa 10 mas é tipo um litro e 200 e daí por ter em contraste de um litro e meio esse de um litro a um litro e 200 já não parece tão ruim daí a pessoa gasta tipo bem mais do que ela gastaria só porque tem um contraste com o maior é um outro um outro exemplo disso é ah você tem os tamanhos pequeno médio e grande e aí tipo o pequeno é 10 conto 200ml o médio é 11 conto só que ele é 400ml e o grande é 12 conto só que ele é 800ml você fala cacete eu vou pagar 12 mesmo porque vai quadruplicar a quantidade de produto quando na verdade o pequeno que é muito enfim, tem uma caralhada de exemplos disso aí eu só não sei se todos eles se traduzem muito bem para o setor educacional mas 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 saindo um pouco do marketing, apesar de ser uma discussão muito interessante, e voltando um pouco para a política, isso faz muito sentido, porque por exemplo, principalmente se você pensa no Brasil, ou no contexto desse partidos de extrema esquerda que existem aqui então tipo, se você tem lá o PSOL, o PCdoB, o PCB, o PCO falando uns negócios tipo vamos estatizar a fábrica da Ford que fechou um negócio totalmente absurdo das ideias e eles ficam falando isso o dia inteiro eventualmente eles vão chegar e falar um negócio menos absurdo e dizer tipo até que olha como ele está sendo razoável isso aí deve ser razoável na parte dele porque antes ele estava falando não, vamos estatizar tudo, tudo, todos o seu cu ditadura do planetariado oi? ditadura do planetariado você é tipo, o cara começa defendendo isso aí aí você não não é possível mas isso é cara, isso é estratégia de câmara mesmo você passa um projeto de lei passa não, né você entrega um projeto de lei tipo não, porque o orçamento vai ser seis trilhões de reais aí as pessoas falam meu puta mas isso não pode ser provado de modo algum seis trilhões de reais duas vezes o PIB do Brasil não, velho jogaram seis mil e não, seis mil não pode ah, vai quatro então ah, não já, tipo já é melhor do que estava antes né, meu tipo, isso aí é verdade não, técnica de negociação você está negociando com a pessoa e daí você joga tipo, ah, eu quero te vender por duzentos contos caralho, duzentos não, cento e cinquenta cento e cinquenta, ok sim e tem eu estava pensando a primeira coisa que que me veio à cabeça quando eu estava vendo essa ah, você propõe um bagulho muito grande para logo depois pegar uma coisa pequena eu fico pensando aquelas pessoas que falam tipo, não, cara mas pô, seus antepassados morreram na na guerra, velho tudo que você precisa fazer ir lá e votar certo não, porque teve gente que lutou contra a ditadura não sei o que pessoas foram torturadas e você está se recusando a votar tipo sim sim precisamente só uma observação por favor no mês da eleição vamos vamos ler democracia o Deus que falhou sim no mês da eleição a gente vai pegar a democracia a gente vai pegar o livro trezentas e sessenta páginas a gente vai ler no mês, né que é o que a gente faz durante durante ali o período da eleição dois meses antes a gente pode pegar e selecionar os capítulos que falam mais sobre voto e a democracia e daí jogar tipo no mês da eleição dia primeiro guardem essa data dia primeiro a gente vai ter o nosso a nossa reunião pra decidir as próximas leituras e tal e eu gostaria de torná-lo uma reunião meio que sobre o resto do ano dos escafandristas é porque a gente já conversou daquele negócio de porra a gente podia colocar uma lista de leitura certa mesmo pra já se preparar e o caralho já ver como é que fica e tal eu acho isso bom isso aí vai ser leitura de natal já tá decidido já tá decidido que mais velho a gente podia ter um aristóteles até agora a república a república de aristóteles ainda ô ô vitor eu tô dando só mais um exemplo de livro você acha que eu não sei que é o livro eu achei de patão você tem que concordar comigo que o contexto fez parecer fez parecer pra você eu não tava falando porque o João é o único cuzão o João é o único que se manifesta tá todo mundo quietinho ô gente depois a gente o Aristóteles agora sem zoeira vou dizer o Aristóteles para todos se for uma leitura mais suave e se a gente quiser fazer uma coisa mais raiva não tem não tem leitura só não é não existe ah se for uma leitura mas não os cafandristas é leitura que acabou acabou é de canicoma com a leitura de de criança tá só pega o livro e lê você vai ver que é leitura de criança eu tô falando que o livro é ruim não foi isso que eu disse não vamos sair daqui e vamos falar não porque tem um cara mas também falou que ele não gostou de canicoma eu tô falando que o livro é fácil é diferente tá mas é caralho você tá questionando Aristóteles que é isso que pariu caralho que fazem cara vamos vamos caralho 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 cognitiva ou espiritualismo dialético os nossos atos podem modificar as nossas opiniões a importância dessa constatação leva-nos a destacá-la para que a partir dela se tornem visíveis as razões profundas da reforma do sistema adequacional mundial verificamos anteriormente que é possível induzir diversos comportamentos apelando-se a autoridade a tendência ao conformismo ou as técnicas do pé na porta ou da porta na cara os fundamentos que servem de base a esses atos induzidos repercutem em seguida sobre as opiniões do sujeito modificando-as que é a dialética psicológica assim encontramos-nos diante de um processo extremamente poderoso que permite a modelagem do psiquismo humano e que além disso constitui a base das técnicas de lavagem cerebral aí é tipo assim aqui é é meio que um geralzão sobre o que já foi falado e que basicamente ele está dizendo que os três eles vão eles vão fazer adicionância cognitiva e adicionância a junção dos três fariam adicionância cognitiva que é meio que assim tu fez aquele ato mesmo tu sendo entre aspas contra mesmo tu não querendo e tu fazendo isso tu tomando ações as tuas ações vão modificar as tuas opiniões é outro que eu não comprei muito assim porque sei lá cara não é porque eu faço alguma coisa que vai mudar sei lá a minha a minha ética por total assim tem coisa que a gente faz que a gente não quer e não é por isso que a gente vai mudar todo a nossa eu acho eu acho que pra pra funcionar o argumento pra dar uma colher de chá pra ele eu vou tomar a liberdade de citar um autor aqui que eu aprecio muito é um livro inclusive chamado Ética Anicômaco tá de um tal de um Aristóteles que ele eu não tô brincando tá que ele fala da virtude é tipo ele fala de virtude e tal são termos mais vagos do que a gente entende hoje mas você pode muito bem entender isso como excelência moral no geral agir da forma correta ser uma pessoa reta com retidão moral é praticar dever ser e ele fala disso tipo como um exercício de hábito é salvo engano ele cita até uma uma coisa de exercício físico você cria hábito pra fazer as coisas algumas coisas não são prazerosas ninguém tem vontade apesar de que escovar os dentes é bom tipo satisfatório dormir com o dentinho escovado ah minha boca tá fresquinha vou deitar e tal levantar escovar o dente cacetar uma banha fazer coisas no geral lavar a louça todas essas coisas dão trabalho e se você não se acostuma a fazê-las rapidamente elas se você não acostuma a arrumar o seu quarto rapidamente tipo você só para ele fica caótico fica horrível você sabe que é uma porra o quarto do jeito que tá só que sem costume você não faz então ah depende cara depende pô tipo já que a gente tem o ah desculpa por exemplo tem gente que gosta de lavar a louça porque é o momento ali de não tá bom literalmente isso abstrai né nico vamos lá já que a gente tem membros icônicos do sfl maromba aqui você perde tipo três treinos você já nossa pra voltar pra academia fudeu não é é é letárgico agora se faz se faz um mês que você tá indo lá todo dia bonitinho vai no automático sim tipo e o negócio conforma então você tem um hábito então você tem um caráter certo você age de acordo com o seu caráter isso é um hábito é a primeira falha de caráter sua ela é uma porta de entrada pra todas as outras é não isso faz o ponto é eu tentei evitar essa piada é isso que eu tô dizendo eu tô tentando conceitar o ponto do cara exatamente tipo ah não um soldado sei lá vai não que seja um exemplo ah não um soldado olha que filho da puta vamos lá galera puta matar é errado ah não ó você tem 18 anos vai pra guerra palma no seu cu se você não matar se você não for pra linha de frente se você tentar recuar você vai tomar um tiro nas costas do teu próprio comandante é isso aí foda-se aí você puta matar cara matar é eu não quero matar ninguém não sei o que aí você toma um susto você é obrigado assim a atirar em alguém pelas circunstâncias ah o cara ia me matar meu Deus tipo o seu seu choque inicial ele foi ali você já matou um cara o segundo depois da primeira vez você se sente uma merda aí no segundo o segundo o terceiro o décimo quarto viram coisas tipo é banal é uma coisa banal cara isso é verdade até pra pra coisas boas tipo ah você come pizza todo sábado todo sábado puta que gostoso pizza eu espero a sábado inteira eu como direito experimenta comer pizza todo dia pode até ser gostoso mas ele vira um ato até meio sem propósito você fica tipo ah tá é bom tem gordura aqui estimulando meus neurônios de primata uga buga mas tipo eu enquanto ser humano mesmo não tô pegando muito bem qual que é a graça da coisa a questão legal e daí trazendo já pra uma discussão de ética que é mais o carro-chefe do grupo é que assim tá quanto mais você faz um ato seja ele bom ou ruim mais você normaliza ele mais você vai tender a repetir ele certo ok isso significa que suponha que você normalmente era uma pessoa que não fazia algo e daí você fez uma vez fez uma segunda vez normalizou e daí todo dia você faz isso sei lá você não sei enfia o exemplo que você quiser isso significa que a sua ética mudou você se tornou de uma pessoa boa a uma pessoa ruim ou o fato de você ter começado a fazer isso significa que isso já estava dentro dos seus princípios e que você achava que você era uma pessoa acima disso mas na verdade você não é aí que tá a discussão legal porque o livro afirma que olha as suas ações mudam o jeito que você pensa então na verdade você pensar uma coisa e daí ao agir repetidamente de certa forma você mudou o jeito que você pensava eu acho mudar o jeito de pensar primeiro o ser humano como a gente já está a gente assumiu aqui que o ser humano é um ser diabo bom é assumido e isso é fato todo ser humano ele é um ser diabo porque o nosso cérebro economiza energia para a gente ter esses temas automáticos na nossa cabeça de estar repetindo ele tá ligado perfeito a questão eu acho que eu vou até trazer um tema um pouco sensível mas enfim censura e jon mas por exemplo pornografia e masturbação nesse caso é um hábito hoje muito rotineiro que muitos jovens tanto homens quanto mulheres pratiquem PMO pornografia e masturbação miogás além de ser um ato extremamente vicente tá ligado ali tem várias outras consequências psicológicas que são colocadas que é objectificação da mulher disfunção de como é uma atividade sexual de verdade porque ele é uma encenação que meu é desconexa da realidade tá ligado então tipo muitas das vezes você tem uma noção de tipo ah eu não isso acontece muito tipo eu não compacto com aquilo mas eu rotineiramente pratico o ato e me vejo fazendo isso tá ligado tipo questão da pornografia tipo pô você apoia aqui as 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 minhas do pornô é tipo o mercado negro tem que ter menor que idade papapá você compactua com isso não a pessoa vai falar não mas na hora ali do do 5 contra 1 no banheiro depois do trabalho tá tá na funcionalidade tá fazendo o ato tá ligado o cara tava falando sério e mete um 5 contra 1 é de fuder você dá um exemplo polêmico vai vai mas não vai mudar isso aqui tá tudo indo pro youtube foda-se até citar o primeiro ministro do supremo a censura não não entra aqui um exemplo bem de polêmico que pode funcionar nesse caso é que é o seguinte mas pode pode funcionar só pra quem já pra quem tem a informação é que é o seguinte tem tem muitas empresas de chocolate que elas compram o cacau da África e e nesses países que eles compram o cacau é tem escravidão assim nítido nítidamente escravidão entendeu é ou pelo menos assim o cara vai receber sei lá um dólar por mês por ano sei lá por mês por dia por semana enfim é e a empresa como o Husher's por exemplo ela ela já tem tem um documentário que fala que mostra várias empresas não é só ela mas outras mas eu me lembrei só agora da ela compra cacau desses países de fazendas que tem essas pessoas que trabalham análogos à escravidão entendeu e tu mesmo assim ah porra mas o chocolate é gostoso tu vai lá e come olha nesse círculo aqui a gente vai ter que fazer a distinção que nesse círculo apoiamos o trabalho escravar fala com todas as letras Gabriel mostra o seu fascismo cara vamos lá o que define escravidão é a falta de liberdade sim se não tem ninguém apontando uma cabeça numa pessoa e forçando ela a trabalhar independente da quantidade que ela se dispõe a trabalhar por aí isso é isso é uma pergunta muito interessante porque assim cara se a pessoa escolheu aquilo é triste que essa talvez seja a única oportunidade dela e que é uma situação precária ok podemos argumentar aí primeiro você não pode falar que você tem escravidão isso é um uso de termo absurdo e segundo você prefere que a pessoa tenha isso ou não tenha nada e daí é o ponto quando a gente compra um produto a gente não tem que pensar mas eu quero que as pessoas que façam esse produto ganhem tanto isso desculpa pra mim isso é entre a pessoa que está disposta a trabalhar e a empresa que está disposta a pagar vocês acordaram um valor muito e olha acordei eu vou trabalhar por isso e você vai me pagar isso e essas são eu vou trabalhar tantas horas nessas condições ok todo mundo feliz pronto acabou não importa se é um milhão por ano ou é uma hora essas são as condições é eu acho que é só um exemplo se você sabe que tem algo errado na cadeia produtiva de uma determinada empresa se você pode comprar esse produto também o que é ético então eu posso me negar a comprar o produto porque eu acho que essa empresa está agindo de uma fé você pode se negar a comprar um produto por qualquer motivo sim também só que a partir do momento que eu não sei dessa informação o julgamento ético acho que não existe sim só tem julgamento quando tu conhece sim exatamente cara mas agora fugindo nesse ponto voltando pro livro vocês acreditam mesmo que existe uma grande conspiração global para mudar a sociedade atual para uma outra não eu não consegui comprar essa ideia eu acho que quando você fala grande conspiração global você você precisa primeiro definir não não vamos lá estou falando sério sem zoar o que configura uma grande conspiração global os iluminados porque tipo você falar os países estão se juntando os países essa coisa o país o Brasil assinou não o Brasil não fez porra nenhuma aí tudo bem aí você pode começar a dizer não existem grupos de pessoas que tem determinados interesses isso é um fato esses grupos de pessoas podem ser associações de professores que querem por exemplo fazer com que filosofia seja obrigatória nas escolas para baixo do ensino médio também fora do ensino médio essas pessoas tem interesses cabe a um observador externo determinar se esses interesses são interesses escusos ou não então eu posso dizer ah mas eles só querem fazer isso porque aí eles tem mais aula para dar e mais dinheiro para ganhar e eu não estou tão errado em dizer isso mas o cara que está dentro da organização pode muito bem acreditar e muito provavelmente acredita em parte assim ele pode pensar um por cento assim ele pode ficar como no subconsciente no ID dele aí outra coisa vou ter mais oportunidade de emprego vai fortalecer minha carreira mas o que ele externa até para ele mesmo é porra filosofia é importante eu João Martins acho filosofia importante eu João Martins acho que pelo menos até o oitavo ano pessoas deveriam ter aula de filosofia disso para participar obrigatoriamente oi? obrigatoriamente não, não obrigatoriamente era isso que eu ia dizer tipo, disso para participar dessa organização e o cacete mas eu posso dizer que é do meu interesse é do meu interesse que a maioria das pessoas queira ter aula de filosofia é do meu interesse então você tem pessoas com interesses essas pessoas com interesse se organizam em grupos aí você tem um grupo lá de pessoas muito ricas com interesses muito grandes quando você começa a falar ah, conspiração global conspiração global mano é não dá a impressão de que realmente existe um planeta terra que quer uma coisa que é o bem e aí você tem estes iluminatis que querem uma coisa que é comer criancinhas e aí eles estão conspirando entendeu? então tem que tomar muito cuidado com esses termos não, mas é um ponto aí eu viro a questão e eu faço a pergunta o seguinte pô vocês acham que existe uma conspiração dos libertários pra criar um capistão pô sim, né a gente tá aqui trabalhando pra isso caralho mas tipo não é absurdo a gente tem certos interesses certas ideias o ponto que eu quero trazer é assim o ponto que eu quero trazer o ponto que eu quero trazer é assim o quando a gente olha essas influências que eles vão querendo trazer ele tá tratando muito mais de coisas morais pelo que eu entendi do livro nesse momento muito mais de coisas morais da moralidade ocidental tá ligado de uma influência comunista e isso é um fato desculpa isso é um fato consumado a KGB ela influenciava ela financiava as instituições de ensino pra favorecer as grades curriculares pra ela Vitor o problema é que todas as organizações que tem a oportunidade de financiar a grade curricular pra favorecer os interesses delas farão isso e digo mais isso não é um problema pessoas educarem as outras baseadas no próprio interesse é bom o Students for Liberty não tem um projeto que é pra mandar pessoas pra dentro de escolas pra ensinar sobre empreendedorismo isso defende ou não defende os interesses do Students for Liberty aí chega um comunista e vem e fala não, olha tá vendo eles estão sequestrando as criancinhas tipo porra puta que pariu caralho eu entendi é que assim eu falo zoando que eu sou a favor né que eu concordo com a conspiração tendo que a gente já acertou que 90% de todas essas técnicas de manipulação que ele coloca são técnicas aplicáveis no nosso dia a dia toda vez quando a tua mãe aplica isso e quando você fala ah mãe eu quero comer no espuleto ela fala vamos comer no bobson olha veja bem isso é aplicável em qualquer em qualquer relação humana tá ligado tipo fatídico fatídico eu compreendo só que o ponto principal que ele está querendo trazer é eles estão aplicando essas técnicas no âmbito educacional com o propósito de tirar moralidade simples é só essa conta da concentração não é tirar a moralidade oi não é tirar a moralidade não é deturpar a moralidade não é deturpar a moralidade o cara acredita em uma coisa em nome de Jesus Cristo o maluco acha que se você estatizar todos os meios de produção e tudo e não existir mais propriedade privada ele acha na cabeça dele que isso vai fazer com que todo mundo seja mais feliz você pode culpar ele por patrocinar uma educação que defenda isso porra sim vai se fuder eu não estou entendendo o ponto é João o ponto é você está concordando com o cara só pelo simples quem falou de uma conspiração comunista globalista tudo bem eu entendo que ele utilizou o jaracão errado mas quando você isso sim mas não é nenhum absurdo você falar que a KGB fazia isso não, não é não está errado é que o ícone escolar é o dele também tá ligado ele está colocando que a ditadura não foi a ditadura militar é uma diferença muito grande é uma diferença muito grande você ter grupos agindo em prol dos seus interesses e você ter tipo um super vilão James Bond assim conspirando pra fuder a vida de todo mundo cara é que assim o Gabriel travou só pra mim não tá todo mundo mas já voltou tá eu vou aliás Nicola você que sabe tipo a gente tem uma hora e dez a gente pode estender uns quinze minutos mas você está com o timão do navio aí do submarino nas mãos ok mas é o que o que eu acho problemático é colocar as coisas dessa forma existe uma conspiração porque isso é uma linguagem isso é uma forma de usar a linguagem que dá a entender que existe um dualismo de perspectiva então você tem pessoas de esquerda e você tem pessoas de direita e hoje todas as as corporações estudantis tudo que está que se direciona para os modelos educacionais e o cacete está nas mãos de grandes pessoas malvadas da esquerda quando elas deveriam estar nas mãos das pessoas boazinhas da direita isso não é verdade e o problema não é tanto que eles essas coisas estejam centralizadas nas mãos de pessoas que sim eu considero que são pessoas com interesses mais alinhadas da esquerda o problema é existir centralização em primeiro lugar o problema não é o que é ensinado o problema não é por quem é ensinado o problema é a quantidade de alternativas que você tem de grupos que ditam o que deve estar sendo incluído no currículo ou não porque a partir do momento exato porque a partir do momento que você cria uma instituição assim supranacional que diga quais que devem ser os parâmetros para a educação tipo foda pau no seu cu a porra do parâmetro de educação enfia no rabo meu parâmetro é outro e aí porque eu não tenho direito de criar uma educação uma organização supranacional minha e falar ah os parâmetros da educação joanzista são esses qual que está certo qual que está certo foda-se bate o cu no seu filho onde você quiser pau no seu cu então o problema não é ah a educação está na mão de pessoas de esquerda porque ia ser a mesma bosta e aí as pessoas de esquerda iam poder reclamar das mesmas coisas se todo mundo que estivesse na Unesco fosse do MBL porra é isso temos que lançar as guidelines de educação de cafandesco nossa eu acho ia todo mundo preso de proporção de proporção para o Pará São Paulo para o Pará já dá um país bem grande porra se a gente tivesse na Europa ia ser tipo Holanda e Bélgica vai é como nós temos uma hora basicamente eu vou pular para para onde que eu achar interessante dos 13 que a gente está falando agora da técnica de manipulação daí a gente já segue para o próximo capítulo Nicolau você está chateado com as interrupções não eu estou eu estou aprendendo com vocês aí cara é tá esse aqui eu achei eu achei interessante é que é o seguinte esse aqui chegaram numa escola e colocaram um gafanhoto frito para vender para vender não para dar para galera comer para os alunos comerem e tinham dois monitores um monitor policial mal o cara que bora caralho vai comer essa porra assim não sei o que entendeu se não comer sei lá o que vai acontecer vai se fuder e tinha alguém que chegava e falava assim não pô é bacana experimenta e tal dá uma chance é o que esse o que o estudo mostra é que quem foi submetido a uma pressão grande o cara bora caralho come essa porra aí teve mais aceitação dessa galera que foi uma pressão muito maior no pessoal eles comeram mais o pessoal que foi mais assim de boa não experimenta foram que comeram menos teve uma aceitação menor tá bom esse aí eu achei interessante também aí vocês tem alguma coisa a citar sobre isso as pessoas reagem mais a violência do que a eu acho que é tipo uma pressão assim sei lá principalmente quando é moleque porque uma coisa é tipo um cara vem fazer pressão pra nós por exemplo come essa porra aí eu vou te fuder eu já mando um desse agora se tu é moleque sei lá sendo fundamental meio foda vamos levar isso pra um estágio um pouco mais alto por exemplo em Kherson uma cidade dominada lá na Ucrânia pelos russos que foi by the way tomado o serviço secreto ucraniano foi comprado eles vão fazer um plebiscito lá na cidade eu não sei se vai ser um plebiscito muito válido porque eu acho que vai ser meio que tipo então volta aí o fuzil na mão votem votem tá ligado votem você tem a escolha você tem a escolha tá ligado isso é diferente de alguma eleição eu tô perdido pô João o STF vai censurar nós assim a única vantagem de ser um anão é que tá todo mundo um pouco se fudendo porque acontece o STF tá começando a olhar o youtube fica esperto daqui a pouco a gente vai ter que começar a censurar isso daí a hora que tiver bote e outra vocês que estão chamando a atenção pra piada eu não falei nada de forma direta fiz uma pergunta se isso é diferente de alguma eleição eu não citei nome tem vários países que eleicionou tem vários países que fazem eleições o Norte é um deles 99% sim Venezuela é um deles infelizmente é obrigatório seguir conformado com os resultados é assim eu também eu também não fiz nenhuma frase disse que eu me sinto agredido pessoalmente com o sistema eleitoral não se segue daí que eu tenha entendeu endossado quaisquer formas de por exemplo sonegação fiscal que é uma coisa que eu nunca dentro do no youtube falei que se eu sou a favor ou contra a gente não sabe é uma incógnita acho que eu já falei isso eu já cansei de chamar o Alexandre de Moraes de Wally grande de Moraes esse cara é tão grande é galera fazer série agora papo sério Messi ou Cristiano Ronaldo vai como eu disse temos uma horinha bora pular logo para o segundo capítulo que é a aplicação da psicologia social na educação então ele no primeiro capítulo ele falou sobre as três formas de eu ir influenciando o pessoal agora vai botar na prática esse negócio qual é o objetivo é propor aos docentes aos educadores aos responsáveis pela formação algumas orientações para ação e aos estudantes e pesquisadores em ciências sociais e humanas uma fonte de informação útil o estilo de tal trabalho consiste portanto na educação e nele podemos encontrar com proveito para a nossa investigação as técnicas expostas no capítulo anterior a modificação das atitudes não é possível esclarecer os seus fundamentos recorrendo-se a outras teorias da psicologia social que não a do engajamento suas conclusões podem ser resumidas em poucas palavras dizendo-se que por força do exercício do poder personificado pelo avaliador o sujeito da avaliação é levado a interiorizar normas sociais esse processo está na base da reprodução social ou se altera a escala da avaliação da modificação de valores a avaliação formativa conforme seu nome indica visa expressamente a ensinar o sujeito quando aplicada ao domínio da ética leva a interiorizar valores e atitudes sobre a forma de autoavaliação ela acrescenta o engajamento do sujeito a sua avaliação ou seja ele vai usar todas aquelas técnicas que ele falou anteriormente para fazer com que o cara tudo leva todas aquelas técnicas levam a tu tomar decisões a tu tomar atitudes que tu sozinho não tomaria ou por pressão externa ou tu fica meio que confuso será que o que eu estou fazendo é certo e tal leva a tu fazer as tuas atitudes e nela tu começa a pensar mas será que realmente eu estou errado e tu começa te modificar e tu modificando o que tu faz vai vai te mudando também internamente foi o que vocês falaram agora há pouco que o ser humano ele é o cara que ele vai fazendo ele é de rotina esqueci agora qual foi a palavra que foi falado mas ele é tipo assim ele faz ele vai fazendo e aquilo vai modificando internamente e o hábito isso hábito é um ser de hábito então tu vai tomando hábitos que estão sendo manipulados com que tu faça esses atos tu vai acabar sendo modificado o teu eu vai sendo modificado o que tu acredita vai sendo modificado então e ainda fazendo um paralelo como o João fez com o outro livro que a gente leu da educação obrigatória do Rothbard um ponto quando a gente vê essa questão de modificação das atitudes tem muita correlação com aquilo que ele fica até meio puto falando tipo olha educação é lógica matemática linguagem linguagem língua portuguesa e interpretação de texto relacionamento foram essas três se tiver e a gente vê que muito do que o Pascal Benardini mete pau é nos aprendizados sobre essas questões dessas a escola que tem que ensinar para vir ele pega muito mais pesado nesses pontos do que ele falar de português língua nativa e matemática nessa questão de modificação de atitudes então a gente tem que saber que querendo ou não na influência das grades curriculares hoje em dia a gente tem essa aplicação dos conspiradores mundiais cientificistas cara eu vou precisar voltar ao ponto que o João fez porque assim velho pra mim esse livro tá levando algumas coisas numa escala muito maior do que deveria ser tem algumas coisas muito banais tipo tá um pai tá manipulando o seu filho e mudando ele e fazendo ele fazer coisas que ele não necessariamente ia fazer sim caralho mas é o ponto da educação é o pai fazer isso é o pai chegar lá quando o menininho tá dando um pau no irmãozinho e falar ó isso tá errado aí ele põe a sua autoridade como pai e faz uma mudança pra criança mudar de comportamento ele tá usando esse viés psicológico e comportamental pra mudar o comportamento da criança sim mas é pra ele entender que machucar o irmãozinho é errado mas ele não é contra o pai fazer isso o que eu acho o que eu acho o mesmo vale do professor a cara ela tá escrevendo uma equação errada você vai lá caralho dividir por zero não pode é mas aí por exemplo você subiu a sua autoridade e daí a pessoa fala dividir por zero tem um professor lá de língua portuguesa que fala que neutro é isso correto e aí como que tu faz com teu filho ele utiliza todos os gatilhos colocados falando que não pronome neutro neutro eu vou eu vou João me ajuda aí vamos lá toda forma de de educação e de convivência em sociedade no geral em algum sentido vai alterar as pessoas não existe um indivíduo atômico isolado do todo que ele nasce cresce ele subsiste por ele mesmo sem ser infectado por assim dizer com ideias externas não eu sou puramente essa coisa o que que é você esse puro ato eu decido coisas eu aprendo coisas sozinho sozinho eu leio os elementos de Euclides e Euclides invadiu o meu ser agora meu Deus tá colocando coisa na minha cabeça vamos postular aqui que existe essa coisa reta um absurdo um absurdo já que pode existir geomertes não euclidianas tipo calma né mano o ponto todo e eu tô dando a colher de chá porque a gente tá nos quatro primeiros capítulos aliás a gente tá nos dois mas a gente tá abordando o Nicolás avisa se a gente tá enrolando muito parece que a gente tá abordando os quatro primeiros capítulos do livro então pode ser que posteriormente o autor porque assim o que ele tá falando agora convenhamos também não chega a ser aquela tese olha tá vindo os comunistas globalistas eles estão manipulando as crianças ele tá falando olha tem esses documentos isso daqui se assemelha enormemente a esse tipo de técnica de manipulação psicológica que pode ser empregado não sei o que e tal então por enquanto se você tomar se você sai de um conto e finge que você vive em um mundo que não existe política imagine né do John Lennon vamos tomar um respiro de dinheiro puro e a gente se dissocia dessa coisa toda que a gente precisa concordar ou discordar do autor e ele precisa ter um ponto de vista definido no espectro político tudo que ele tá dizendo é existe e dá pra aplicar na educação e você tem hoje grandes instituições meta países né tipo supra nacionais meta nacionais que querem organizar a educação de uma forma x isso não vai contra aquilo que eu disse por exemplo que não tem problema desde que haja x y z você tem 400 se você tiver 400 formas de organizar a educação 400 formas de organizar a mídia 400 formas de organizar tudo não importa que se conformar a uma forma por definição seja se conformar entrar na forma do bolo da escola e sair de um jeito mais ou menos parecido com o que a escola esperava de você porque pelo menos você teve a oportunidade de sair formado de acordo com aquilo que ou seus pais esperavam de você ou posteriormente na universidade você esperava de si mesmo o problema é o que deve ser exposto e eu acho que o autor não tá sendo muito claro nessa exposição é que não existe informação isenta e se educação é informação não existe educação isenta então o problema não é tanto que a educação não seja isenta é que você tem um modelo educacional que como ele é reforçado supra nacionalmente ah porra porque a Unesco fala x, y, z sobre educação ah o que que a Unesco quer a Unesco é o puro bem a Unesco é uma coisa que ela tá certa ela não tem interesses próprios e esses interesses de novo eles não precisam ser interesses exclusivos eles são só coisas nas quais as pessoas que participam da Unesco acreditam é igual a MS exato se você se você cara saiu um vídeo foda que inclusive o Caio que infelizmente não tá aqui hoje me mandou e foi muito engraçado porque ele me mandou o vídeo eu falei ó calma aí que eu já vejo que eu tô vendo um vídeo e aí quando eu abri o vídeo era o mesmo vídeo que eu tava vendo de um canal que chama Carefree Wondering que é um vídeo sobre moralidade em que o é o cara do vídeo eu vou mandar depois no grupo ele defende que moralidade é uma coisa muito delicada e quando você toma as coisas em contexto moralizante quando você fala isso é bom ou isso é ruim como se bom e ruim fossem coisas que existissem pra além de tipo lei você acaba criando uma coisa muito perigosa e eu acho que é isso que o autor já tá fazendo ah é ruim que educação tenha tendência tipo não é nada é é uma coisa educação tem tendência faz sentido o que eu quero dizer o problema é só expor que sempre tem tendência e o problema é expor que se você acha que você vai pra escola ah a escola ela fala essa coisa que é a verdade a escola tá certa não existe divergência ah você liga uma televisão ah o jornal o jornal é uma coisa isenta e aí o cara ah não porque eu sou muito eu sou muito esperto eu assisto Ancapso não assisto Rede Globo Ancapso sim é um jornal isento não é isento não é isento é um jornal que tem uma porra de uma perspectiva é só isso assumida o mínimo que a gente pode falar é que por honra ele se assume é esse é o negócio uma coisa eu gosto de tomar tudo em valor de face tipo uma opinião ela é sempre uma opinião não importa se ela foi dada por Jesus ou por um um sagui que de alguma forma conseguiu manifestar ela verbalmente num papel sabe Deus como uma opinião é sempre uma opinião ela estar certa ou errada independe de quem tá emitindo aquela opinião é é enfim sei lá eu tô indo eu tô indo muito longe eu tô quase entrando em epistemologia escafandristas enfim mas hoje eu entendi que o ponto o ponto que você tá trazendo é que por a gente já ter lido o Educação Livre Obrigatória do Rothbard eu sinto que se a gente tivesse feito o contrário ia ser engraçado tipo a gente ia ler isso aqui ia ficar tipo mano peraí e aí a gente teria a solução do a a mostra do real problema no livro do Rothbard é bem isso a gente tá vendo aqui tipo como se fosse um uma descrição de ó o ensino funciona assim e o Rothbard fala é por ele funcionar assim e esse é o problema por causa de XPTO e era pra acontecer de outro jeito tá ligado basicamente essa a visão geral da coisa sim é é é isso eu acho que se você esquece se você entra no mundo do Imagine do John Lennon você esquece que esse autor ele tem que ter uma perspectiva ele tem que se encaixar em algum lugar no espectro político tudo que ele tá dizendo é olha educação tem interesses educação formata indivíduos ele pega põe numa forminha de bolo e aí cabe a você porra lê lá o documento da Unesco simples assim ah você quer que o seu filho saia desse jeito da escola perfeito a partir do momento que você quer que o meu filho saia desse jeito aliás você pode querer tá você tem esse direito eu também eu queria que todo mundo concordasse comigo é o meu famoso eu queria que todo mundo quisesse pagar um bilhão por mês pro professor de filosofia e que todo mundo achasse atraente o homem de cabelo comprido chamar o João por que não enfim eu queria é eu queria era o meu desejo agora disso pra dizer já que eu sei que isso é bom já que eu concordo com por que que a gente não dá um passo adiante escreve num papel que se você não fizer x, y, y, z o seu filho vai ser sequestrado pelo conselho tutela é tipo enfim né é isso o sentido seria citando o nosso querido voltinha vou voltar a sociedade poderia corromper o homem calma não entendi Tiago seu ponto a sociedade a sociedade em especifica poderia corromper o homem por meio da educação ou não eu não entendo essa pergunta é igual eu odeio o negócio do do russo ah o homem nasce bom a sociedade o homem é um primata o homem é um uma 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 tipo como que a sociedade corrompe o que o homem o homem é primeiro já usou uma das uma das palavras que está no top 5 ali de tipo tóxicas que é sociedade tentando reformular rapidinho essa é a palavra a educação ela poderia passar uma noção de moralidade sei lá errada ou o próprio conceito da moralidade poderia ser desvirtuado nesse tipo eu lembro de ir para a escola e tinha muito especificamente no sexto sétimo ano em filosofia olha só um negócio falando ah por que que você acha certo dizer que todo político é bandido você não acha que isso é uma forma de te fazer não se engajar em política e política é muito importante a vida em sociedade ela gira por causa da política e por causa do voto e sem a política os seres humanos não conseguem conviver em paz e aí assim para qualquer libertário a deturpação dos valores morais acontece na escola para qualquer libertário mas para qualquer libertário a deturpação dos valores morais para qualquer pessoa a deturpação dos valores morais acontece em todo canto porque você percebe que você está cercado de pessoas muitas vezes muito burras e se você deixa o seu filho ouvir qualquer coisa de qualquer pessoa e você não ensina ele melhor que isso então é metade culpa sua que ele sai um imbecil da escola isso é a minha opinião e tem aquilo né galera boas ideias não precisam ser forçadas eu não preciso que as pessoas sejam obrigadas a não ouvir conversa de comunista para eu conseguir fazer elas entenderem que aquilo não faz sentido não mas assim expor eu só preciso de 5 minutos com a pessoa expor isso para a criança realmente complicado porque tipo a criança ela está suscetível a criança uma esponja ela pode absorver muita coisa boa ela pode absorver muita coisa ruim o meu único problema com essa tese de ah porque a escola deturpa pode ser mas o que você tem que entender é que o cara que está a escola vai deturpar para alguém a escola vai deturpar se você vai ensinar empreendedorismo na escola e fala é assim que a pessoa sobe você quer o FGTS não funciona não vire servidor público hoje em 2022 não tente primeiramente mas se você só conseguir isso da vida não que seja fácil virar servidor público releve se você só conseguir conseguir isso faça uma previdência privada é guarde dinheiro se você disser isso muita gente vai falar olha ele já está ensinando coisa errada para a criança então é muito complicado é muito complicado eu posso discutir coloquialmente o que eu acho certo ou errado ensinar para a criança como eu acho certo ou errado ensinar para a criança mas falar olha está vendo porque eles estão pegando as criancinhas eu não consigo fazer essa discussão de forma séria porque poderiam dizer a mesma coisa de mim é o silêncio de Bolsonaro sobre a morte de Marielle é ensurdecedor vai Nicola outro ponto alguns pontos interessantes sobre o segundo capítulo porque o segundo capítulo ele vai ele vai falar assim de como vai aplicar tudo aquilo e como é que deve tipo assim como é que deve ser aplicado e como é que ele vai tipo assim dar certo um dos pontos é que assim tu precisa fazer com que com que pareça a mudança de atitude a mudança de valores ela tem que parecer vir da pessoa ela tem que parecer ser natural a escolha dela e o professor ele tem que fazer isso tipo assim como 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 a gente estava falando né vamos dizer aqui que tem alguma entidade supranacional entendeu que está querendo que todo mundo vire macaco e só obedeça então eles estão eles fazem essas faculdades de formação de professores e ensinam os professores todas essas técnicas e que o cara ele tem que fazer com que a mudança de hábito a mudança de valor ela pareça vir do sujeito e outra 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 para se mudar o valor da pessoa eles têm que ser constantes esses são dois pontos importantes sobre o segundo capítulo também é aí galera infelizmente eu acabei salvando o slide errado tá no segundo lá vem e acabou que o texto se repetiu nas outras coisas que eu queria falar calma você deu ctrl c ctrl v infinitamente no mesmo slide é olha aí sacou Jesus Cristo é foi sem querer esse é o slide daqui só que eu esqueci de colocar o texto dos outros infelizmente mas basicamente o segundo o segundo capítulo é isso é estão falando como é que vai ser feito como é como é que vai ser a atitude do cara assim que ele assim que ele passar por essa unidade de formação de professores que tipo assim isso o cara cita na obra que o que os professores eles passam por essa por essa formação específica de como ele vai é por meio dessa por meio dessas dessas técnicas de persuasão como é que ele vai usar elas para modificar o pensamento e tal os valores das pessoas entendeu dos alunos no caso basicamente é isso o segundo capítulo basicamente é isso quais são os valores que esses professores são ensinados a comunismo e gênero neutro não isso é é basicamente isso assim porque o autor ele está falando que tem um tem um como como tipo assim tem algum ente assim com poder maior que nós e tem interesse em que nós sejamos macacos obedientes e esse e o que nele acredita dos valores são dos valores do comunismo o cara na introdução ele fala isso sacou eu achei com o uso do termo criptocomunistas isso é não é cripto deixa em ser agora mas é cripto alguma coisa assim era um ponto que eu ia falar só te atrapalhando o Nicola não vai lá eu acho engraçado quando ele coloca esses criptocomunistas eu lembrei automaticamente do se eu não me engano tem um livro que se chama criptocomunismo de um professor de economia lá nos Estados Unidos que eu tentei ler eu falei que ele traz uma concepção de comunismo em que as inteligências sociais inteligências sociais não, perdão as inteligências artificiais junto da criptografia junto com as novas tecnologias que estão surgindo em relação a criação de uma moeda que pela primeira vez na história não estará na porque trazendo contexto para os socialistas marxistas a moeda é o meio que esconde o verdadeiro valor da mercadoria que está diretamente ligado ao trabalho do funcionário ela esconde ela traz como o valor de uso esteja na moeda e não no trabalhador isso é o feitice da mercadoria então quando a gente tem um meio de criar uma moeda em que os trabalhadores podem criar uma moeda tirarem a moeda da mão do Estado do Burguês e junto com as redes artificiais e computadores quânticos calcular fazer um cálculo esse argumento tem literalmente 100 anos quando o Mises falou lá da impossibilidade de calcular mas basicamente não porque com o avanço da tecnologia nós seremos capazes de prever a desmundo cara isso me lembra muito do dia que eu decidi que eu nunca mais ia usar o Facebook basicamente tinha porque eu era assim até mais ou menos 18 anos de idade o que infelizmente não faz tanto tempo eu participava de grupos de discussão política e tinha um que era só muito jovem então eram muitos memes muitas discussões e aí tinha esse usuário que se chamava Panda Kawai que era uma bem era uma mulher mas era um perfil não é fake eu esqueci o nome disso porque ela não estava se passando por ninguém só que o perfil dela é Panda Kawai that's it é por aí e aí ela e aí um dia em uma calorada discussão ela concedeu o fato de que realmente fazer cálculo na mão ou com qualquer espécie de computador atualmente existente é impossível realizar cálculos econômicos e alocar recursos mas como ela estava convicta de que o computador quântico iria surgir não haveria no que se preocupar porque assim que o computador quântico surgisse o comunismo ia ser instantaneamente tipo vocês estão vendo Gabriel é a turma do Pedro Luz Gabriel é o computador quântico o que é o computador quântico eu não sei ele é possível não mas é o computador quântico cara ele opera em outra realidade cara como eu odeio ciência eu vou mudar pra uma caverna um dia eu juro por Deus puta que pariu que? a ciência científica tá fudendo o mundo ah sim mano Nicolau ó faltam dois capítulos ainda e faltam quarenta minutos então vamos guys agora aqui nesse terceiro capítulo ele vai agora explicar bom a gente entendeu quais são as técnicas ou pra que que elas estão sendo ensinadas e tal pros educadores manipularem os alunos agora a gente vai entender o por trás dessa parada então o terceiro capítulo a Unesco Educação e o Controle de Psicologia bem em 1964 a Unesco publicou um importante trabalho intitulado a modificação das atitudes em princípio tal obra trata das atitudes intergrupos raciais religiosas e étnicas mas as técnicas adescritas as mesmas que vimos anteriormente são perfeitamente aplicáveis a vários outros domínios como o autor mesmo reconhece ver se há que o autor visa explicitamente a difusão das técnicas de manipulação psicológica nas escolas compreende-se facilmente que um dispositivo assim uma vez estabelecido poderá ser aplicado para mudar as atitudes sociais em geral ao arbítrio dos interesses dos governantes e de fato as publicações das organizações internacionais discorrem frequentemente sobre a modificação de atitudes éticas culturais sociais políticas espirituais aí aqui ele começa o que ele faz ele pega esse trabalho da Unesco que é a modificação das atitudes e ele começa a destrinchar e realmente eles começam a falar inclusive que por exemplo quem tem que formar o cidadão é a escola não mais a família explícito isso ele pega o trecho do bagulho e coloca no livro nessa parte aqui no caso do livro a modificação de atitudes em escala internacional os estudos orientados para a comunidade os quais levam em conta esse fato a tendência a conformidade aos costumes estabelecidos visam a reconversão em certo sentido de comunidades inteiras nas quais é necessária a modificação das normas e das práticas estabelecidas a fim de aperfeiçoar as atitudes intergrupos e de colocar todos os grupos em pé de igualdade para tanto faz-se necessário apelar ao auxílio de políticos de líderes comunitários de emissoras de rádio da imprensa local e outros formadores de opinião a fim de provocar as mudanças na comunidade inteira então ele fala que além da escola também seria importante também é uma forma de difundir toda essa toda essa sei lá ideologia vamos colocar assim também ter o apoio das dos meios de comunicação né também porque o também outra questão que ele bota também no capítulo é que além de além de tirar os pais da jogada na questão da formação e educação dos alunos também é agregar os pais nessa jogada também é mudar a forma como os pais pensam é a pregação das ciências sociais diga não é eu ia eu ia só fazer o comentário de que é meio sei lá parece meio paradoxal mas em um certo sentido é mais questão de convencer a a família de que não é mais necessário que eles intervenham na educação dos próprios filhos né imagina lá pra frente vai ter uma parada se não me engano eu botei lá que fala que tipo assim é porque meio que e pressupõe que a família não está preparada suficientemente pra educar o seu próprio filho sobre aquelas questões porque como aqui no início eles dizem né que a questão da modificação de estudes é pra falar sobre sobre raça religião e étnica então eles meio que falam que a família não está preparada pra repassar esse conhecimento sacou porque eles esse documento da Unesco pelo que o autor está falando tá é tipo assim é ele vai ele vai preparar o cara pra ser mais ser mais sociável entendeu ele não ser homofóbico não ser racista e tudo mais sim esse é o plano de fundo que eles usam mas o que o autor diz é que esses meios de como vai se chegar numa sociedade ideal no caso entre aspas também pode ser usado pra manipular o cara pra tornar o cara pra mudar os valores formar fazer a lavagem cerebral no caso sacou adoro repetidamente aparece isso mas ora o conceito do estado tem que proteger os pais deles mesmo é eu adoro de onde isso aí vem tipo é melhor ele não sabe o que é melhor pro filho dele então eu benevolente que sou iluminado eu adoro a ideia eu adoro a ideia de que é o seguinte tipo a única forma de você defender isso é você dizer que você é abertamente um ditador e aí se você é um ditador tipo você violentamente me convence do que é melhor pra mim mesmo só que aí tipo ah tá então eu vou me insurgir violentamente contra você porque se você é um ditador você tá admitindo que eu não reconheço sua legitimidade que é um ditador que se configura assim tipo ah você não é um governante legítimo cala a boca eu tenho uma arma você pô foi mal né então acho que é mas o problema é que esse é o tipo de argumento que é razoável pra maioria das pessoas nossa semana passada eu tava conversando com a minha mãe e daí sobre educação a gente um amigo de infância uma amiga de infância dela é casada com o vice-prefeito de uma cidade no interior do Paraná tem 10 milhões avisa aí que a gente pode preparar o próximo alvo do verdadeiro né ó você tá vendo é esse tipo de citação fora de conta isso dá problema que dá a impressão que você tá ameaçando alguém de morte eu não falei nada eu não falei nada vai Gabriel ó você toma cuidado que a filha dele tem tipo 13 anos iiii caralho pra quem não pegou a piada vocês tem que ver os vídeos é ela não vai ser especialmente agora vai mas o ponto que eu ia falar é que cara ele fez o tipo shows lá festival municipal de cultura e daí fez show gratuito e daí pagou pra uma banda de sertanejo explicando pra minha mãe caralho o pessoal que não gosta de sertanejo tá pagando essa merda na cidade mas tipo a educação também aí tipo teve um cara lá que ia fazer intercâmbio e ganhou uma bolsa do estado e ele era de rebolso daí ele postou uma foto lá no Canadá com a bandeira da cidade de 10 mil habitantes e daí o vice-prefeito postou na comunicação oficial da cidade olha orgulho de rebolso indo representar a nossa cidade lá no Canadá orgulho de rebolso você não vê isso como algo positivo né eu fiz pra ela não é bem assim tão simples e tal mas daí como que você acha que tem que ser educação tipo caralho você decide entendeu você acha que as pessoas são conseguem decidir o que é melhor pra elas aprenderem é que o é um negócio então você tá falando que os pais são incapazes de decidir o que é melhor para os pais e ela é um monte de pai é o problema mano é que e o pior é que eu não podia chegar assim caralho o que você tá falando porque tipo se a gente for sair perguntar isso pras pessoas sim e esse é o ponto obviamente pra qualquer pessoa aqui isso é ridículo você pergunta pra qualquer um você acha que qualquer um é conspiração globalista puta que eu parei isso é burrice conhece precisa de conspiração pra ser burro é sério não foi um sério porque vai burrice não mas é pensamento leigo porque o que que é mais fácil descentralismo não é uma ideia fácil de absorver centralismo é a ideia mais fácil que tem é existe uma coisa assumimos que vamos assumir que existe uma verdade tá assumindo que existe uma verdade uma o que quer que ela seja o que quer que isso signifique em primeiro lugar é então é mais fácil que exista alguém que descubra ela e passe pra todo mundo e aí quem discordar foda-se porque tá discordando da verdade é tipo isso é mais fácil de você convencer as pessoas que a coisa funciona assim só que ao mesmo tempo todo mundo entra nesse estado tomando emprestado o próprio autor diz um estado de dissonância cognitiva que o cara fala não, mas todo mundo eu acho que todo mundo é burro mas eu eu sei o que eu tenho que fazer com meu filho vocês não é aquele negócio talvez tenha sido até no último encontro que a gente falou isso ah, o cara vai e ele bebe antes de dirigir aí ele fala tem que ser crime de beber antes de dirigir tem porque eu sei quantas cervejas eu consigo tomar e pegar no volante o resto da população inteira não sabe eu que sei quão bêbado eu consigo dirigir eu sei bem então é tipo puta que pariu cool fui ó o Xandão me derrubou hein galera fui oficialmente derrubado pelo STF estão sendo sabotados não é, vamos lá tá a aplicação das ciências sociais pois assim pois assim como o nosso mundo tecnológico seria incabível sem o progresso das ciências exatas e naturais do mesmo modo parece evidente que as ciências sociais tem um papel importante a desempenhar na resolução dos problemas humanos de nossa época o processo educacional não consiste apenas na transmissão de informações mas se trata mais do que isso de um fenômeno altamente complexo de dinâmica de grupo no qual intervém as relações de difícil análise entre aluno e professor e sobretudo entre o aluno e seus pares na medida em que o grupo de pares representa para as crianças um quadro de referência ele contribui em larga medida para a modificação das atitudes sociais se a reeducação significa o estabelecimento de um novo super ego decorre daí necessariamente que os objetivos visados só serão atingidos quando a nova série de valores aparecer ao indivíduo como algo que ele tenha escolhido livremente é como eu tinha falado tipo é basicamente assim o cara para ele conseguir para o professor conseguir modificar os valores do cara e tal fazer com que ele remodelar aquele ser humano ele tem que fazer com que o cara que pareça com que ele está escolhendo livremente tomando decisões livremente sem saber que ele está sofrendo que ele está sendo persuadido a fazer aquilo e é uma mudança de valores que constitui uma revolução psicológica muito mais profunda que uma revolução social a educação nesse resumo parece indicar esse resumo parece indicar que a educação provoca uma larga e profunda modificação das atitudes sociais em geral no sentido que deve contribuir ao estabelecimento de relações construtivas e sadias entre os grupos aí tem o Watson que ele fez o estudo dele diz que com muita propriedade importa é tratarmos não de modestos acréscimos ao nosso atual programa de ensino mas sim de transformações profundas em nosso plano de estudos em nosso modo de seleção de professores em toda a nossa concepção de ensino público devemos refletir sobre a necessidade para todos os dirigentes da área da educação de uma reorientação e de competências de ordem política basicamente ele está se reafirmando aqui ele está ele está botando que como é que posso dizer ele mostra porque o que o autor ele está querendo dizer no final das contas é que tem uma galera lá que quer descontrolar ele está embasando essa parada porque eu vejo que o livro ele foi muito mais ele é como se fosse uma denúncia o livro o livro é como se fosse uma denúncia assim basicamente esse foi o que eu achei o mais louco desse livro assim e ele ele pega direto o documento e vai embasando a parada que está falando pega o recorte do livro e vai falando se a gente pegasse aqueles aqueles capítulos aqueles dois capítulos sobre a implementação da educação obrigatória na Europa e nos Estados Unidos e colocasse aí você ia ver tipo essa essa orientação se pegasse tipo mudasse pra 1820 se eu não me engano na Pensilvânia que começou a educação não faz na Nova Inglaterra na Nova Inglaterra se você pegasse o Watson ele é o cara lá da Nova Inglaterra que defendia a educação livre a educação obrigatória lá ia ser você não ia falar que não era um texto da época tá ligado defendendo isso é óbvio tem gente que tem gente que pensa eu acho que o mundo deveria ser desse jeito e eu quero obrigar as pessoas a viverem desse jeito assim isso não é exatamente notícia normal sim cara é que o maior exemplo eu não sei se chega a contar isso pra vocês mas há umas duas semanas atrás teve uma palestra lá no Unicamp no IFGW isso tudo difícil grande IFGW uma alternativa para o ensino no sistema soviético daí uma pessoa discorrendo o que podemos aprender do sistema de ensino soviético mano eu iria fácil uma alternativa ao ao nosso ensino eu iria fácil essa era qual é essa eu eu queria muito ir provavelmente eu ia ter ouvido muita merda e vocês iam adorar ouvir mas depois eu mando depois eu mando o texto do anúncio eu quero ver a copy dos caras é que assim é realmente tem um pessoal que pensa assim tá ligado não é exatamente notícia nova é que enquanto enquanto denúncia tipo olha educação se organiza dessa forma beleza é de novo né a gente tá pegando essencialmente o primeiro terço do livro então ok é ele funciona enquanto denúncia o problema é e isso pode ser eu de novo sendo problematizando excessivamente é que assim tipo por exemplo pro autor citar essa frase né devemos refletir sobre a necessidade para todos os dirigentes da área de educação de uma reorientação e de competências de ordem política tipo cara se você acha que o problema da educação esse tipo de problema no setor educacional ele é resolvido com abre aspas uma reorientação fecha aspas você perdeu o ponto porque você tá só querendo dizer tipo olha gente se o martelo tivesse na minha mão e eu pudesse usar ele para fazer o que eu quisesse o mundo ia ser bom porque evidentemente veja só você vamos empregar lógica elementar aqui eu concordo com 100% comigo mesmo em 100% dos casos e se eu pudesse ter o poder de em 100% dos casos fazer exatamente o que eu queria então o mundo seria segundo eu mesmo 100% bom tipo tá mas é muito super simplificado também porque é basicamente assim eu acho que se eu mandasse tudo seria bom sim é você perdeu você perdeu o ponto todo mundo acha que se eu fosse o ditador mundial o mundo seria uma maravilha e essa pra mim isso define basicamente qualquer pensamento político e eu acho que a maior distinção entre isso e o que a gente pensa é que a gente acha que não deveria tomar ideia no primeiro lugar sim não tem essa não existe isso porque no final das contas no final das contas se o que você está defendendo é tipo ah a gente tem que pegar o martelo tem um poder a ser exercido e assim ou a gente toma ou a gente dá então a gente tem que dar a gente tem que dar a martelada não pode tomar a martela se essa é a sua defesa você vai estar pra sempre preso naquele tipo de engajamento de MBL que é ah vamos eleger um cara vamos votar não sei o que de onde vem as mudanças reais vem daí ou vem de criptoeconomia quem fez mais pelo liberalismo o satoshi que ninguém sabe quem é ou um bilhão de MBLs ah você pode incentivar as pessoas a adotarem essas medidas tudo bem isso é positivo agora ah não sujar a mão ah vamos se envolver vamos entrar vamos mudar as políticas educacionais tipo cara você tá perdendo pontos você tem que fugir você tem que fugir de legislação se você consegue barrar burocracia isso pode até ser imediatamente benéfico mas é paliativo porque burocracia hora ou outra passa a legislação ela nunca diminui de tamanho vocês já perceberam isso nunca diminui ninguém nunca simplifica código penal código penal é aumentando 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 até ter tanta coisa que a galera fala puta que pariu galera tem que riscar a porra toda começa de novo porque o mundo já tá muito complexo e aí depois aumenta 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 tudo de novo então a solução certa é encontrar formas de existir a parte desse sistema a parte do MEC a parte da Unesco a parte da puta que pariu isso é o que eu penso esta é minha humilde opinião que não vale a pena se preocupar em apontar olha tem gente má com poder na mão no shit 5 mil anos de história registrada quando não foi o caso enfim esse é o último slide do terceiro capítulo Nicoló olha aí se alguém ah não não temos 20 minutos esquece que eu ia falar não não vou pular aqui agora vamos será a manipulação da cultura toda a revolução psicológica requer uma revolução cultural o sistema educacional transformou-se em um dos mais importantes veículos da revolução cultural sem dúvida é dificilmente imaginável que uma só pessoa ou mesmo um pequeno grupo de pessoas possa mudar completamente do dia para a noite uma sociedade moderna de estrutura democrática e pluralista por outro lado não é improvável que mediante esforços concretos e com a aplicação de conhecimentos modernos grupos de indivíduos possam acelerar a evolução social de maneira a redimir certos atrasos culturais essas modificações são o resultado cumulativo de esforços combinados de diversas pessoas e organizações que utilizam modos e métodos diferentes de abordagem porém se considerarmos os meios de informação sob um ângulo mais vasto como instrumentos que permitem a sociedade modificar as atitudes dos indivíduos num sentido desejado importa examinar a questão relativa à intenção que orienta o emprego dos meios de comunicação eu acho que isso aqui funciona pra qualquer tipo de ideia que tu queira passar tanto nesse caso aqui que seria um mal tanto pra nós mesmos que a gente quer que o Uncapistão seja concretizado entendeu nossa conspiração é entendeu isso aqui pode ser pra qualquer local por isso que nesse livro eu achei muito interessante a questão dos meios de manipulação só que acaba que quando ele vai falar como é implementado os porquês e os motivos e tal eu achei muito assim tipo chapéu de alumínio entendeu não me convenceu muito não que não exista alguém ali por trás que queira botar a sua ideia o seu modo de ver do mundo em prática no caso aqui tá falando alguma instituição internacional com superpoderes assim pra fazer com que a gente seja só sei lá bando de ovelha assim mas tudo tudo que eles podem fazer contra nós é meio que a gente pode fazer também contra eles assim por exemplo é isso aqui como ele fala aqui um pequeno grupo pode fazer a diferença se for constante trabalho e tal basicamente é o que a gente faz dentro da CFL saca em qualquer instituição em qualquer tipo qualquer informação que você divulga qualquer projeto que você faz é exatamente aquilo que eu falei o que você acha que faz uma diferença você tentar ficar se envolvendo no jogo que você sabe quem for mais filho da puta ganha ou você agir comendo pelas beiradas só vai quem fez mais diferença no mundo exato e agora o último capítulo a redefinição do papel da escola e o ensino multidimensional o ensino não cognitivo e multidimensional a expansão dos serviços de educação fundamental e de formação para outras competências essenciais destinadas aos adolescentes e aos adultos sendo a eficácia das ações avaliada em função da modificação dos comportamentos e do impacto sobre a saúde o emprego e a produtividade no entanto esses resultados não devem provocar resignação dos educadores ou levá-los a concluir que a escola não pode ter nenhuma influência real sobre as ideias políticas e mentais da criança frequentemente faz-se necessário sustentar a ação dos pais e da comunidade através de uma informação permanente e de atividade de formação pois a intervenção das famílias no âmbito que elas não dominam pode-se se revelar nefasta em um país africano onde a introdução do trabalho produtivo havia conduzido a um modo de avaliação multidimensional favorável ao sucesso dos alunos os pais habituados a uma seleção orientada pelo fracasso exigiram o retorno ao exame tradicional que privilegiava o cognitivo menos favorável às suas crianças então aí entra a questão do que eu falei um pouco mais cedo que era que era necessário com que os pais também sejam manipulados porque aí por exemplo ele fala que teve no país da África tentaram botar a avaliação multidimensional e os caras falaram como os pais não entendiam não estavam no dentro do jogo acabaram que optaram por não volta ao tradicional volta ao padrão que era antes então ele fala dessa importância e aí basicamente a Unesco diz olha tá vendo eles não sabem avaliar os próprios filhos o resultado dos próprios filhos o filho dele um engenheiro aeronáutico o que isso quer dizer isso não quer dizer nada ninguém entendeu é é só com sono vai Nicola a expansão de serviços de educação fundamental que abrange segundo o glossário da Unesco fornecido em documento anexo a aquisição de conhecimentos de competências de atitudes e de valores e de formações para outras competências essenciais destinadas aos adolescentes e aos adultos sendo a eficácia das ações avaliadas em função da modificação dos comportamentos e do impacto sobre a saúde o emprego da produtividade em relação a isso a mesa redonda trouxe à luz a necessidade de uma educação multidimensional que leva em consideração todos os aspectos da criança em seu ambiente e não se limite à inculcação somente de competências cognitivas assegurar o êxito de todos significa antes modificar as finalidades dos sistemas de ensino que privilegiam a competição a seleção e portanto modificar os objetivos e os critérios de avaliação dos alunos bem e aí o que vocês têm a dizer algo sobre isso? cara é a ideia de educação multidimensional que é passada para frente ela geralmente começa eu falo da minha experiência como estudante de licenciatura ela geralmente começa de uma perspectiva assim tipo não é muito justo você assumir eu não sei se vocês já viram uma charge que é assim tipo você põe um macaco um elefante um peixe um gato um do lado do outro e fala a prova é o seguinte subam na árvore e aí quem conseguir subir melhor mais rápido tira 10 e assim em diante né então tipo ah porra o peixe ele evidentemente não consegue subir na árvore se a prova fosse subir na árvore o peixe ia ganhar no macaco etc então ela surge uma proposta que você vê que é uma proposta que ela faz sentido ah pessoas têm aptidões preferências diferentes o problema é você estender isso tipo ah então ela não precisa ser avaliada segundo aquelas aptidões que ela não tem por que isso se estende tipo é e é isso que é discutível né como você ser tipo como você até que ponto você pode ser um gênio em português pra você ser péssimo em matemática é uma coisa linear quer dizer você pode não saber somar 2 e 2 mas você escreve mas você não sabe somar 2 e 2 você consegue navegar em sociedade só que ela vira uma coisa muito etérea tipo ah a gente ensina um aluno pra vida ele tem que saber fazer um monte de coisa e acaba virando que você não sabe mais as flores se reproduzem oi ah a minha professora de biologia quando eu precisava saber porque as flores se reproduzem ela explicou que eu tenho que passar no vestibular aí eu falei pra ela aí eu falei pra ela aqui no meu vestibular não tinha biologia na época eu queria entrar pro exército aí ela falou não tem eu falei não não tem ela sério eu falei eu trago o edital pra você amanhã aí ela ficou quieto aí eu falei tipo caramba eu ia falar algumas coisas mas primeiro que professora bosta porque se me perguntar assim por que que eu acho que você deve aprender sei lá alguma coisa de matemática velho se eu falar porque vai cair na prova eu sou um bosta de um professor eu não poderia se ensinar porque eu me propus a estudar aquilo a minha vida inteira e agora estou ensinando outras pessoas daquilo eu não consigo achar um outro motivo que você vai precisar resolver isso numa prova puta que pariu porque é legal é legal pra caralho isso você não acha cara você toca o vídeo eu já estou psicologicamente preparado pra fazer isso no meu celular vai estar salvo o vídeo do Clóvis bril toda vez que alguém me perguntar por que alguma coisa seis minutos do seu tempo por favor não velho sem brincadeira eu toco o vídeo por que que você gosta de alguma coisa mas o ponto que eu ia fazer antes deixa eu ver se eu lembro o que eu ia falar eu só ia terminar de falar que tipo eu tenho uma curiosidade genuína se ela fosse é legal eu ia tá mais ok mas como ela me desafiou e falou vai cair na batibular eu falei não, não vai aí eu tive que seguir faz o seu comentário depois eu acho que eu vou passar pro Nicola pro Nicola e depois a gente faz o Hub Escafandristas essa ideia de que pessoas muito boas em uma coisa mas que não sabem porra nenhuma de outra assim evidência não corroborou isso existe uma correlação altíssima tipo se você é muito bom em uma área do conhecimento provavelmente você também vai ser acima da média em outra em algumas é porque você descobre que tipo aprender coisas também é uma habilidade não é assim ah como eu sou muito bom eu gastei todo o meu processamento em X e eu não consigo entender nada de Y não, pelo contrário você começa a aprender ah não eu sou eu sou bom pra caralho nisso mas eu não funciono pra matemática primeiro raramente são os casos e se é o caso provavelmente você você tem algum bloqueio de tipo ai não quero mas se você tipo sentasse e olhasse o que tá na sua frente você provavelmente conseguiria entender e aprender aquilo mas não tem aquela parada de diversos de por exemplo diversas como é que eu posso dizer diversos tipos de inteligência tipo a inteligência é musical inteligência das exatas não não, calma não é falso é falso não é falso inteligência é falso não, não é falso é extremamente não não o que que é inteligência? você pode medir suas habilidades de performar certas tarefas quais tarefas você vai definir quem me garante que tudo todo sucesso que você tem na vida não é o arcaso não você pode estudar várias correlações cara existem quando você pega por exemplo o teste de QI você vê que pessoas que estão acima dos 130 do QI tendem a ter a melhor mas nesse sentido capacidades técnicas maiores e tal mas Gabriel nesse sentido você vai discordar que existem pessoas que não conseguem encostar em número só que aí o cara é um gênero do marketing aí você pode falar não, não é tanto que ele não consegue encostar em número é só que ele não quis e eu vou concordar tá, com essa tese eu não acho que tipo, existe se eu não me engano uma condição psicológica que se chama descalculia e aliás existe aritmofobia que é medo de número mas descalculia é outra coisa que é tipo ter problemas sérios de contar mesmo e tal de proceder em operação matemática mas você tem pelo menos duas condições psicológicas comprovadamente existentes estão com tanta comprovação quanto a psicologia consegue te dar é que provam que uma pessoa ela pode só se fuder com matemática o que é um cérebro normal? não tem nenhuma condição termina a pessoa de aprender algo ok tipo sim não é nesse sentido sim ela tem que ter atenção especial elas tem que aprender de maneiras diferentes porque o leitura é complicado o cérebro funciona de uma outra maneira agora assume que tipo o cérebro tá num desvio padrão ali esses esses outliers ok qual era o ponto que você ia fazer? não o meu o meu ponto é você não pode negar que existem pessoas que são boas em algumas coisas e são ruins em outras disso pra dizer ah ela é boa nisso porque ela não consegue aprender a outra coisa tipo o HD dela ele tem um espaço determinado pra ser gasto e tal isso é um stretch muito grande eu sou convicto de qualquer ser humano plenamente funcional consegue aprender qualquer coisa cara consegue virar engenheiro químico consegue trabalhar consegue não quer e dizer não quer não é equacionar o cara dizer ah é vagabundo não isso é muito diferente o cara não quer eu já perco meu tempo estudando filosofia eu não quero perder mais tempo estudando filosofia porque sabe o que eu faço? eu durmo eu jogo dota eu não tenho 24 horas no dia pra gastar efetivamente falando mas enfim o ponto é que essa eu acho essa discussão de ah a escola educa pra vida ou então ah o que tem que ter na escola é uma discussão muito complicada é uma discussão que eu não consigo me engajar nela eu consigo defender pras pessoas porque eu acho que você se beneficia de estudar filosofia se o cara vier me perguntar por que a gente tem biologia na escola não sei não sei eu gosto de biologia eu pessoalmente gosto eu não me incomodava que tinha na escola eu gostava das aulas de biologia de todas elas por que? qual que é? não sei não sei esse conceito de utilidade pra mim já foi muito a economia austríaca me dissociou eu não sou uma serma normal não consigo mais pensar ah é útil não sei não sei não sei se existia o que você viu é tá lá nunca me incomodei eu acho opinião impopular eu acho que existe muita frescura com o ensino médio tá eu acho que muitos professores de ensino médio são muito ruins e aí a gente equaciona essas pessoas que foram mal formadas a tipo ah porque essas matérias são matérias problemáticas e que as pessoas não necessariamente deveriam ter eu não tô dizendo que elas têm que ter tô dizendo que a gente fala ah porque o problema é o currículo não o problema não é o currículo o problema é o professor 90% dos casos o problema é o professor cara eu saí de um aluno que pegava recuperação em português em todos os anos pra acertar 18 questões de 20 na prova da ESPCEX em português tá ligado? porque eu é simples eu fico olhando pra eu penso assim eu não vou falar gênio ah o cara tem o QI muito alto porque aí você tá se comparando com uma pessoa que efetivamente tem um cérebro diferente do seu de certa forma cara eu me comparo com o o Pascal sei lá Pascal devia ter o QI alto mas talvez não fosse assombroso é que na época dele não existia essa porra mas não precisa ser Pascal pode ser qualquer filho de um milionário até o século XIX cara você pega essas pessoas ah porque esse cara é foda ah tá porque o pai dele obrigava ele a estudar 16 horas por dia tipo ah isso é isso faz bem ah eu já não sei mas o fato é tipo ele conseguiu ele sabia uma caralho de coisa você pega filósofos da antiguidade eles sabiam de tudo o cara era matemático filósofo era engenheiro médico a porra toda sabia mais ou menos né que a ciência praticamente foi fundada para o qual que o artista é e em outros sentidos também hoje a gente tem um aprofundamento olha só existe divisão do trabalho na ciência você se aprofunda cada vez mais em uma área do saber você percebe que os lucros de você estar aprofundado são maiores do que se todo mundo souber um pouquinho de cada coisa etc e tal mas enfim é isso hub escafanulistas Nicolás termine a sua apresentação eu prometo ficar em silêncio acabou já puta que pariu caralho o Jô se apressando para terminar logo o que eu ia falar Jesus Cristo é sério não tinha mais não é isso aí bem esse eu vou acho que eu vou passar é acho que eu vou passar 5, 10 minutos aqui para não ficar alongando o vídeo e tal também não gastar muito tempo para vocês aliás na verdade se vocês quiserem me foda-se já teve gente que saiu antes e vai continuar contando gamificação mesmo assim mas é que eu acho a discussão de educação muito complicada muito, muito complicada para para se ter dessa forma de tipo ah é porque estão roubando a educação e tem uma forma certa de ensinar mas estão ensinando da forma errada tipo eu não sei eu não sei se eu acredito nisso eu não sei se eu compro esse tipo de de discurso porque eu não sei o que é a forma certa de ensinar a pessoa a forma certa de ensinar a pessoa é o jeito que ela aprende justamente pelo isso eu vou falar e você explica de um jeito que a pessoa adquire aqui não é desculpa não a forma certa de ensinar tipo ah eu não sei o que a pessoa tem que aprender tipo ah de novo por que é importante aprender biologia para que você usou biologia na sua vida João você acha que você não deveria ter tido na escola opa calma calma eu não sei eu acho o que eu acho é o seguinte o fenômeno da educação é quando a gente volta para o Hofbard ele fala cara você está se educando cada segundo que você respira do momento em que você acorda até a hora que você vai dormir você está aprendendo o seu cérebro ele é uma máquina que ele não para você aprende o tempo inteiro quer você queira quer não você aprende comportamentos você observa padrões você detecta relações quer você queira quer não seu cérebro não consegue seu cérebro vê rosto em coisa que parece coisa ele não consegue não funcionar você aprende coisas então você pegar um fenômeno de educação e falar educação é aprender coisas e você supor que você tem um mapa da educação ah tal coisa é útil tal coisa é inútil ah esse é o caminho da educação ah a pessoa tem que passar por tantos anos não sei o que porque depois ela vai chegar num lugar x eu acho que isso é uma coisa que vem muito da nossa do crescimento de um oficialismo por causa do estado tendência libertária é colocar todos os problemas no estado mas o crescimento de um oficialismo por causa dessa cultura de tentar facilitar as coisas então eu não tenho ideia do que significa educar uma pessoa isso é um problema porque eu queria saber como que a gente resolve ah a gente cria um índice a gente aplica umas provas e fala ó você tira tal nota o índice é tal então você tem um nível de educação que porra é essa só Deus sabe né porque sabe que não tem trabalho de marcenaria na escola então como é que você vai melhor pra mim você tem como aprender a ser marceneiro então qualquer índice de educação que desconte marcenaria trabalho de vidreiro marketing não é um índice educacional completo cara eu sou eu sou um defensor acredito piamente que a escola ideal seria um compilado sei lá daqui uns 30 anos talvez exista isso uma inteligência artificial que consiga te ensinar tudo que você pergunta pra ela aí a criança vai lá e tem cada pessoa tem uma versão pra ela mesmo que sabe as suas características então sabe o jeito que pra ensinar você fica melhor e daí ela ensina pra você o que você quer aprender se você quer se você quer se você quer se você quer aprender a jogar basquete ótimo também sim é que o problema é que o negócio aliás você falou aprender quando o cara ensina você entende e reproduz até nisso tem um problema como assim entende e reproduz papagaio reproduz não sei quantas linhas de texto um papagaio consegue reproduzir mas eu acho que eu consigo fazer ele decorar pelo menos até a metade do meu TCC isso significa que ele entendeu eu já vi um papagaio que ele canta o hino do Brasil inteiro isso significa que ele sabe o que é o Brasil que ele entende o que é o hino que ele sabe o que é cantar que ele entende o que é arte não mas você sabe que aprender não é reproduzir aprender é entender sim mas é esse que é o negócio é uma coisa metafísica entender as integrações do hino sim é é vem da razão a sua capacidade de racionalizar não é algo diga-se de passagem veja só você como são as coisas você admitir que existe um que meio que extra físico na coisa tipo entendimento qual que é a medida do entendimento me dá uma cadê a sinapse do entender aqui onde que tá a sinapse da razão do cérebro olha que é é um que a razão é de certa forma um chamado epistemológico especial vamos colocar assim do ponto de é muito diferente a gente um papagaio nessa nossa capacidade de raciocinar entender que tem algo especial isso ok agora que isso necessariamente é imaterial não pode ser reproduzido por coisas físicas eu não sei eu não eu não eu não disse que necessariamente é imaterial e não pode ser reproduzido por coisas físicas até porque você depende de uma estrutura física pra manifestar ela sim que existe algo extra físico é porque existir algo extra físico não é especial da forma que as pessoas eu sou eu não acredito em alma eu sou ateu ou agnóstico ou sei lá foda-se então quando eu digo ah é uma coisa extra física eu não falo de um porque em filosofia você tem muita não é linguagem coloquial mas muita muita pompa muita metáfora pra falar um reino das coisas inteligíveis como se existisse um paralelo não é tanto que existe um paralelo é só que o conteúdo mental de uma afirmação não equivale a sinapses que passam pela sua cabeça quando você adquire uma determinada informação João isso tem muito a ver com aquela discussão que a gente teve na fundamentação é eu não consegui compreender se você é racional como que eu compreender o teu entendimento como que eu vou falar o que é entender para aquela pessoa e como que eu vou comprovar que aquela pessoa entendeu se eu ao menos sei comprovar que ela é racional mas assim voltando eu entendi o que o João ia falar que eu saí de uma pessoa que qual a tradução em português de Smith rejeitar que rejeitava essa discussão de vez e agora eu estou de certa forma parte dela então esse um ano de escafandristas aí mudou de nada porque eu filosofia é muito isso e é muita coisa que eu não tenho certeza se a maioria dos estudantes de filosofia entende definitivamente o que eles querem dizer quando eles falam isso sou eu assumindo que eu estou certo que todo mundo é burro que já é uma afirmação ousada na minha parte mas eu não sei se todo mundo está plenamente consciente do que eles querem dizer quando eles falam de um reino extra físico quando eles falam de metafísica porque se você meio que paradoxalmente se você assume que uma coisa metafísica tem propriedades equivalentes a uma coisa física então ela não é tipo metafísica ela é uma coisa física que existe em uma outra dimensão quando você fala metafísica pra mim que eu sou cristão a gente leva pra um lado sobrenatural metafísico além da matéria uma suposição além da matéria já que você falou do cristianismo o David tem uma série de argumentos do porquê o intelecto é imaterial sim foi basicamente o que se você acredita nessa constatação o seu entendimento não existem moléculas de entendimento não existem sinapses de entendimento o seu entendimento não é a sinapse que o seu cérebro faz com uma determinada informação o conteúdo não é a sinapse você acredita que o entendimento é uma coisa imaterial mas imaterial não quer dizer que ele seja sobrenatural quer dizer só que ele é imaterial do mesmo jeito que verdade é um conceito imaterial sim mas também a colocação de que você pode fazer que é algo sobrenatural pra além do imaterial sim é então quando ele fala imaterial ele quer dizer que tipo então é porque ele é cristão que existe é porque é muito fácil né é porque é muito fácil o meu ponto é assim do meu argumento não se segue que não possa ser a alma entende o meu argumento ele não nega ah não ele diz existe conteúdo extra físico em raciocínio você pode dizer se existe conteúdo extra físico em raciocínio então pode esse conteúdo pode ser equacionado a alma o que você não pode fazer é me acusar de estar dizendo isso esse salto não fui eu quem fiz essa ponte eu não estou te dando não eu sei eu sei tá ligado mas sim a minha a minha colocação principal pra alma é baseando de uma questão lógica a partir disso tá ligado desse desse como se fala do que o Kant traz como aquela liberdade que tá naquele liberdade transcendental é e isso trazendo pra um lado de meditação toda vez que você vai meditar muitas vezes você traz uma uma consciência o que ele chama de consciência né você tá consciente sobre os seus pensamentos é você se afastar dos seus pensamentos não racionalizar mas ter uma percepção do que passa na tua cabeça tá ligado é tipo é meio que uma prática bizarra de você perceber é uma é uma forma de se observar em terceira pessoa sim é bizarro e com algum tempo de prática que eu tenho cara eu medito desde 2019 não com uma constância que eu queria mas já é um tempo já meditando cara é bizarro velho quando você tem um constante de meditação assim é cada vez mais bizarro as percepções que você vai ter eu tô tentando adquirir esse hábito ainda não consegui cara é top mano é top mas o eu também gostaria de ter o hábito mas eu não tenho esse ano eu meditei 15 vezes só tem noção eu queria meditar acho que 200 vezes não vai dar ó o que o João falou eu eu acho que você colocou um ponto muito legal tipo se você pensa o teorema de Pitágora não é algo material tipo existem representações materiais desse conceito que são imperfeitas para ele existe um triângulo retângulo perfeito sim existem aproximações e representações disso materialmente mas o o teorema a verdade de que se os postulados os adicionados são válidos então necessariamente o triângulo retângulo tem aquela relação eu acho que essa é a essa é a grande tipo quem estuda matemática é lógico existem essas coisas materiais não significa que isso é algo sobrenatural tipo você pode assumir que a lógica existe começa pelo fato de que tipo quem estuda matemática deve ter perspectiva realista em matemática mas é esquisito porque seria você assumir por exemplo ah porque o número de ouro ele se manifesta em várias em vários lugares ah porque a forma com que os planetas estão na galáxia não finge tá vamos tá a forma com que os planetas são organizados na galáxia não sei o que tá bom mas você percebe que isso não é o número de ouro isso são planetas e você um ser humano traça um padrão de comportamento e assim você pode traçar padrão de comportamento para qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa o pi se comporta de uma forma você consegue prever sempre o próximo número de pi ah mas ele não acaba sim mas ele se comporta de uma forma que você consegue prever você é mas isso não é igual a dizer que existe esse comportamento eu posso desenhar um triângulo aqui existem triângulos mentais à minha volta escalenos equiláteros em qualquer lugar eu posso desenhar um triângulo posso fazer pirâmide posso fazer a porra toda não quer dizer que elas gozem de existência real porque pra começo de conversa não existe nenhum triângulo perfeito nem nenhuma figura geométrica perfeita aí que a gente volta pro problema da linguagem eu tava discutindo isso com o Caio ligeirinho os primeiros dias da faculdade dele pelo jeito foram complicados e daí chegou uma hora que ele postou no Instagram que achou absurdo que uma professora falou que cor não existe daí eu mandei tipo não mesmo Aristóteles está morrendo no túmulo essa ideia de que não existe ele existir está um ser como a cor é de certa forma então a cor existe então eu falei olha depende do como você assume a existência da cor eu expliquei pra ele por exemplo se você assume que é o fóton com um certo comprimento de onda então a cor magenta não existe porque não existe comprimento de onda que forma magenta o que é o magenta? magenta é uma combinação de fóton vermelhos e fótons azuis que quando atingem a sua retina eles ativam as suas células fotorreceptores de uma maneira muito parecida com o verde só que o seu cérebro sabe que não é verde que está tendo aquilo porque não é o ele não está ativando só o cone verde ele está ativando na verdade os dois pontos o vermelho e o azul então daí o centro fica relativamente ativado então o seu cérebro pra distinguir essa ativação da ativação quando só faltam verdes vindo pro seu olho ele cria esse negócio chamado magenta ele preenche isso toda vez que vem essa combinação na imagem ele preenche de magenta mas de certa forma se você assume essa concepção de existência então magenta não existe agora se você assume não existência é tudo que está na categoria do ser ok então magenta é de certa forma sendo provenciado o problema é que isso gera outros problemas é o que você quer dizer com existir e daí sobre a matemática que a gente está tendo essa discussão os realistas na matemática quando eles pensam na existência ou uma de duas formas normalmente ou que a matemática de certa forma existe fisicamente e daí essa explicação do porquê que a matemática é tão útil pra modelar o comportamento físico porque a matemática realmente existe então o mundo físico realmente segue a matemática porque ela existe então o mundo é de certa forma uma representação dessa matemática que existe seja no mundo das ideias sei lá de certa forma ela existe fisicamente em algum lugar não sei que ela existe da forma que tipo é os axiomas são verdadeiros então tipo a geometria euclidiana é verdadeira então aqueles axiomas são verdadeiros lógico que tem as geometrias não euclidianas mas tipo você pensa na mas axiomas se baseia em determinados postulados a geometria euclidiana postula outras coisas você pensa no axioma os axiomas da teoria dos conjuntos são nove são os axiomas de Zermelo-Frankel Choice são os axiomas de Zermelo-Frankel mais um axioma da escolha axioma choice axioma of choice que é meio controverso mas são nove axiomas eles fundamentam toda a teoria dos conjuntos por que que é importante? porque basicamente toda a matemática tem em cima disso toda, 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 toda porque a partir de conjuntos a gente define o conjunto vazio e dentro desses axiomas está escrito que conjuntos existem então a partir do conjunto vazio a gente pode redefinir uma relação entre conjuntos que forma o conjunto dos números naturais esses conjuntos dos números naturais são conjuntos feitos de iterações dos conjuntos vazios então pensa no conjunto vazio o conjunto vazio é o conjunto que não contém nenhum elemento certo? aí pensa no conjunto contendo o conjunto vazio é um outro conjunto aí pensa no conjunto contendo o conjunto contendo o conjunto vazio é um outro conjunto o que é o conjunto vazio? a gente pode interpretar o conjunto vazio e daí se a gente estabelece uma função entre esse conjunto que a gente vai chamar de conjuntos naturais pra ele mesmo, e a gente estabelece essa relação de um jeito que ela fique muito parecida com a soma a gente basicamente assume que o conjunto vazio é o zero conjunto contendo o conjunto vazio é o um conjunto contendo o conjunto contendo o conjunto vazio é o dois, daí você vai fazendo essas malas contendo malas contendo malas contendo malas contendo nada várias vezes, e daí cada interação nova é um mais um, e daí você forma disso o conjunto naturais a partir desses conjuntos naturais, você pode estabelecer uma relação entre esses conjuntos naturais e construir um outro conjunto de mundos inteiros a partir do conjunto de mundos inteiros, você forma uma outra relação, estendendo o conceito da multiplicação você faz o conjunto dos racionais e a partir de relações entre esses conjuntos racionais, você estende ele pro conjunto dos reais a partir do conjunto dos reais, você pode formar o conjunto R ao quadrado, que é o conjunto do plano daí você pode estudar planos e espaços e basicamente tudo análise, cálculo, tudo isso bem então, esses nove axiomas dão basicamente toda a outra matemática essa noção de conjunto conjunto, a matemática é uma grande conjuntista tudo é conjunto, basicamente esse é o arquétipo, se essa matemática no quesito pré-socrático seria tudo é conjunto sim então, quando estabelece que a matemática é verdadeira você está assumindo que esses nove axiomas são verdadeiros então, não existe a possibilidade de eles serem falsos esse é um outro conceito de matemática realista no ponto que ela existe então, a gente não está mais mas isso é realismo em um sentido muito diferente se isso é verdade, então isso eles não isso é verdade logo que eu acho problemático eu sou mais de uma filosofia da matemática tipo, as implicações são verdadeiras então, se aqueles axiomas forem verdadeiros o resto é verdadeiro e daí, essa implicação necessariamente é verdadeira então, a verdade está na conexão entre dois statements não no, tipo aqui é verdade daí o resto tem que ser verdade sim então, eu não seria um realista um matemático realista é, eu não sei o que o David é eu não sei é, eu sei eu vi um negócio mais ou menos sobre isso mas eu não me interessei o suficiente para prestar atenção com o que ele estava falando eu só pensei haha, realismo beijão para vocês oh, falou é, vamos mas, só para terminar o realismo fica muito ruim quando você sai da matemática e vai para as ciências naturais para a física daí você assume que aqueles modelos é, ele fica absurdo porque aí você fala tá bom então Newton é mentira é uma conversa que a gente já teve enfim eu vou parar a gravação aqui obrigado para todo mundo que veio especialmente que aguentou os 21 minutos de realismo e grandes grandes escafandristas todo dia 20 minutos sobre a fistemologia cravada é, velho é isso não, não durmo valeu, galera boa noite para todo mundo viu valeu obrigado espero que não tenha sido muito chato ô, Nicol nada vou conversar com você pelo wax foi foda é isso é isso que não tenha